Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri, na mesa tá o Caio. Fala. Só Caio, tudo bem Caio? Tudo certo, tudo daquele jeito. Como é que foi a semana de carnaval aí? Passou bem rápido, igual uma típica semana de carnaval. Hoje com algumas... Alguns problemas, né? Mas eu chamo de semana da independência. Semana da independência do A Deriva foi essa semana de carnaval. Podemos declarar 4 de março como um feriado do A Deriva? O feriado do A Deriva, o dia da independência. Está instaurado nesse exato momento, dia 4 de março de 2022, o dia da independência. Eu não tinha enxergado dessa forma, mas faz todo sentido. Embaixo de muitos vomitaços, nós conseguimos erguer o nosso mastro. Tal qual o Dom Pedro I em cima do cavalo. Como é que é que ele declarou a independência? Bom, é isso. E nós fomos em cima de vomitaços, não foi em cima do cavalo. É, foi com um monte de gente vomitando em cima da gente. A espada... Quando eu puxei a espada do chão, ela veio verde, pingando um pouco. Mas deu tudo certo. Aviso de hoje. Um aviso. O aviso de hoje para você. Quer mandar mensagem? Saco Cheio TV. Podcasts bons demais para o YouTube. Assina lá, Saco Cheio TV. Você tem acesso a podcasts exclusivos. Também, além dos podcasts, você tem o grupo dos podcasts para interagir com a galera. No caso do Aderiva, temos o grupo do Aderiva, que você pode mandar as mensagens lá. Que a gente lê aqui no final do programa para o convidado. As perguntas, os áudios, isso tudo pode virar um corte bacana aqui para o programa. É isso aí. É isso aí. Vamos lá que está batendo pedra na janela aqui. Está vazando no áudio? Está vazando o pabu, né? Está muito bom hoje. Então, vamos trabalhar que o convidado de hoje é o André Nórcia, juiz de direito em São Paulo e ex-delegado da Polícia Civil de São Paulo também. Tudo bem, André? Obrigado pela presença. Boa tarde. Eu que agradeço. Fico muito honrado. Eu acompanho o canal Aderiva. Pô, legal. Que honra. A honra realmente é minha. Quando eu recebi o convite, fiquei muito feliz. Uma audiência de qualidade nós temos. Uma audiência de qualidade. Eu sou audiência, então... De qualidade. De qualidade, pô. Falar que não é de qualidade? A coisa que eu queria sempre perguntar para um juiz é o seguinte. O teu papel é descobrir a verdade ou fazer justiça? O que de fato tu faz ali quando as informações chegam? Olha, o conceito de justiça é discutido há mil anos, né? Mas a gente falava no processo que a gente busca a verdade real no processo penal. Ou seja, é isso que você está falando. É o que aconteceu mesmo. E no processo civil, basta a verdade formal. As provas dentro do processo. Uma visão mais moderna hoje, a gente sempre busca a verdade. É difícil, se é que é possível, chegar exatamente no que aconteceu. Mas a gente busca saber exatamente o que aconteceu. Mas assim, o advogado, ele está tentando manipular o juiz de alguma forma? Nem sempre. Como é que funciona isso? Porque eu sempre vi assim. O cara está manipulando de um lado e o outro está de outro para convencer o juiz de alguma coisa. Não, aliás, essa não é a regra. A gente tem um código de leis e uma parte, eu sou um juiz criminal, o Ministério Público, na grande maioria das vezes, é quem processa. Então o promotor é aquele que vai processar a pessoa que foi acusada de um crime e o advogado vai defender. E como que se faz isso? O processo nada mais é do que esse conjunto de provas, audiência. Não sei se você foi numa audiência, né? Já participei já. Então, vem de audire, do latim, que é ouvir. Audiência é para a gente ouvir as pessoas, o juiz vai ouvir as pessoas. Aí o promotor te faz pergunta o que você viu. Aí depois o advogado que fala por último também te faz pergunta. Tem laudos e aí com tudo que tenta reproduzir o que aconteceu, o promotor tentando fazer prova contra o réu e o advogado tentando demonstrar que ela é inocente, o juiz toma a decisão. Então a regra é um procedimento técnico, né? Não é uma... Mas a lei, ela não é muito complexa também e difícil de entender o que está acontecendo ali e as duas partes podem usar várias coisas e retirar outras ao seu bem entender? A lei é complexa, é. A gente estuda bastante. Tem... O que não falta no Brasil é leis. Mas ela não é... Mas assim, vamos falar de direito penal por enquanto, né? Do processo penal. Não é tão complexa assim justamente para que não se entenda, né? Não é por aí. Existe um caminho, por isso que é técnico, né? Por isso que tem a formação de direito, do advogado. Mas ele pega um caminho arrolando a testemunha ou refutando o laudo. Existem os meios lícitos e comuns para fazer isso. Assim como o promotor procura a melhor testemunha para rolar, para ser ouvida. Então, eu não... É técnico, vem de um procedimento, né? De leis que a gente entende. Por exemplo, prazo para testemunhas. Quantas testemunhas você tem direito de ouvir. Então, eu não vejo, não, realmente como um... Um jogo de manipulação. E um jogo de manipulação. Não estou falando que não exista. O que seria um jogo de manipulação? Pode o advogado, será que em algum caso, protelar o processo? Pedir, enrolar o processo para que ele demore muito? Isso aconteceu muito no Brasil. Mas hoje já teve mudança na lei. Já é mais difícil prescrever o crime. Então, assim, tudo vai se desenvolvendo. O direito também, né? A técnica, então, do direito, ela serve para revelar a verdade do que aconteceu. Isso. É isso? Isso. Revelar e saber quem tem razão. No fundo, como a gente não está mais na barbárie, antigamente, cada um fazia justiça com as próprias mãos. E isso chegou uma época que falaram, olha, faz muito tempo, né? Não. Então, você está me devendo sua casa. Eu corto você em pedaço. Você está me devendo um dinheiro. Eu cortava a pessoa em pedaços e põe em praça pública. Ou dividia os pedaços pelos credores. Então, assim, chegou um momento que falou, é melhor a gente passar essa história de decidir quem tem razão para o Estado, para acabar com o mais forte. Vai lá, eu mato a sua família, você mata a minha, entendeu? Então, passou para o Estado. Na verdade, se não tivesse conflito, a gente não precisava de processo, né? Como é que tu trabalha? Tu participa da audiência inteira? Tu ouve todo mundo? Tu participa dos processos inteiros, né? O promotor entra no cível. Num exemplo bem fácil do pessoal entender, a pessoa mora de aluguel, precisa pagar aluguel. Se ela não paga, o proprietário entra com o despejo. E faz uma pressão e vai no juiz, ó, não me pagou o aluguel. O que o locatário faz? Não, você se enganou e eu paguei sim, está aqui o recibo. Ou fala, ah, não vou pagar. Aí vem para o juiz, o juiz decreta o despejo. Perceba que se a pessoa, se isso acontece, tiver um acordo sem o judiciário. Olha, Petri, eu estou sem dinheiro, eu perdi o emprego e eu não posso te pagar. Me dá um mês para eu sair da sua casa? Te dou, não precisa de processo. Entendeu? Se me dá um mês, eu te pago um terço do que eu estou devendo, porque eu não tenho como te pagar mais, está tudo bem. Eu perdoo o resto, você me paga um terço. Então, isso pode acontecer. Se falar, não, eu quero tudo. Ou se a pessoa falar, não vou pagar aluguel, vou continuar na sua casa. Aí cada um vai com seu advogado no juiz e o Estado te obriga a sair e pagar. A minha questão é assim, quando tu está envolvido num processo e tu está lendo lá as coisas, ouvindo as pessoas, o que está na tua cabeça? Tu só está na técnica ou tu está tentando pensar, será que tem algo além disso que está por baixo dos panos? Olha, você sabe que tem uma... Meu pai, meu pai já falava, meu falecido pai, não é dele, falava, bumbum de neném, cabeça de juiz, a gente nunca sabe o que vem. O pessoal brinca com isso. Mas não é assim. Na verdade, a gente... Para quem é do meio, é muito comum isso. Então, assim, eu gosto de dar o exemplo do despejo, porque é muito fácil de enxergar. Então, se vem um processo para mim, está na lei que tem que pagar aluguel. A pessoa fala, não vou pagar. Eu falo, eu estou te condenando a pagar, que aí vai lá atrás do seu patrimônio, não pode mais cortar o seu corpo em pedaços, e te dou um mês para sair da casa. Se não sair, vai o oficial de justiça, vai a polícia necessária e te arranca da casa. Então, é muito assim... A regra dos processos é simples, no sentido de cumprir a lei. Então, não é da minha cabeça que vem. Eu estou cumprindo a lei de locação. No crime, dá um exemplo. Exemplo é sempre difícil. Você foi preso em flagrante. Tem imagem. Você furtou o celular de determinada loja. Tem imagem. Aí vem o promotor e fala, estou processando ele por furto de celular. A pena é de 1 a 4 anos. Ou de 2 a 8, se for qualificado. E eu estou juntando as provas. Eu estou juntando a filmagem. Eu estou arrolando de testemunha dois vendedores da loja. Então, o que eu faço? Eu olho a filmagem. Parece o Petri. Esse cabelo que não engana. Acho que foi ele mesmo. Tem a tatuagem dele aqui. Tatuagem é a pior coisa para identificar, né? Não tem jeito. Acho que é o Petri mesmo. Mas vamos marcar audiência. Chega na audiência as vendedoras e falam, não, eu atendi o Petri e tal. Então, é a prova testemunhal. Ou, acontece também. Fala, olha, não é esse. Né? Fala, a senhora está vendo a tatuagem no braço dele? Estou, mas não era essa. Então, acaba que essa testemunha está ajudando a sua absolvição. Concorda comigo? E depois de tudo isso, eu analiso e ou eu te condeno ou absolvo. Né? Sim, mas a gente está falando de casos muito simples, né? Tu tem algum processo que foi absolutamente complexo de resolver? Que estava muito... Não sei o que está acontecendo aqui. Tem, eu gosto de falar de casos simples para deixar, né? O pessoal brinca que juridiquês é muito chato, né? E aí, para não ser um podcast jurídico, senão ninguém aguenta, né? Falecer é muito chato. Por isso que eu gosto de... Sim, a minha dúvida é quando as coisas estão por baixo dos panos e o juiz fica, puta, isso aqui é muito complicado, não é tão simples assim. Tem, tem casos complicados. Como é que resolve esses mais complexos, assim? Tem que estudar. Eu comentei com o Caio, só Caio, que fiquei uma semana fazendo uma sentença bem complicada. Existem casos que a gente depende de alguma prova que vem de longe, de algum exame. Um exame de DNA, um exame de sangue. Às vezes o exame é inconclusivo. Eu acho que os casos no direito penal ou criminal, os casos mais difíceis são os casos sexuais. Estupro de criança, né? Tu trabalha muito com esse tipo de caso? Bastante. Muito mais do que a gente gostaria, né? Então a gente saber que existe isso em grande quantidade é horrível. É muito comum? É comum. E frequente? É comum. Eu não tenho a estatística, mas é comum, é frequente. E o crime sexual acontece muito em casa. Quem que tem acesso? A criança, né? Sim. Pode acontecer não só com o pai, padrasto, tio, avô e criança de 4 anos de idade. E como é que tu lida? Como é que fica a tua cabeça tendo acesso a esse tipo de coisa? Tu lendo os relatos e tal? Consegue se distanciar? Eu fui delegado 12 anos, né? Então a gente, como defesa, a gente aprende a se distanciar. É lógico que você sempre pensa, nossa, mas que horror. Mas a gente tem que ser técnico. Assim como o médico, você pode estar gritando de dor, o médico tem aquele olhar assim que você pensa, ele não liga pra mim. Não é isso, é que ele aprendeu que ele precisa te ajudar. Se ele te abraçar e chorar junto, não adianta. Então essa frieza no fundo, eu acho que é um profissionalismo. De te segurar na marra, você vai gritar mais ainda pra poder te salvar. Então no direito a gente, eu aprendi isso muitos anos de plantão, eu dei também, né? Você se obriga a ser um profissional pra poder fazer o seu trabalho. Que não é fácil nesses casos. Tu é juiz de direito, né? Isso é uma especialidade... É um cargo, né? É um cargo... Mas por que de direito? É alguma coisa específica? É, tem o executivo, o legislativo, os deputados, o governador, o presidente e tem quem julga, que é o poder judiciário. E o poder judiciário, por exemplo, você tem o juiz de paz, que faz casamento. Quando a gente fala em juiz de direito, é aquele que realmente julga pra te dar sentença no processo. Seja o de despejo, que eu mencionei, seja dos crimes, o juiz criminal, seja em processo trabalhista, que é uma justiça do trabalho. Então, esse é o... No direito, basicamente, você tem o juiz pra julgar em qualquer lugar do mundo. Democrático, né? Livremente, um juiz pra julgar livremente. E você tem as partes pra argumentar. É direito das partes. Então, o juiz não... Eu não vou julgar de acordo com o meu humor. Né? Então, tem as partes. No caso criminal, tem o promotor que vai argumentar, vai pedir a condenação. Tem advogado que tá defendendo aquele réu. É direito dele. A participar de todo o processo. Entendeu? Ou seja, é um processo de direito, quando a gente fala. É um processo que respeita as leis. Né? Entendi. Você já sabe o procedimento ao qual você tem direito. Isso significa... Quando a gente fala Estado Democrático de Direito, né? É uma frase bonita que muita gente fala. Né? No Twitter, bastante gente fala isso. Estado Democrático... O que é isso? Estado Democrático de Direito, né? Quando a gente fala em democracia, que vem do povo, o governante é eleito, né? Então, isso vem à democracia. Os deputados são eleitos pela maioria, etc, etc. E o de direito é que esse Estado se submete às regras pré-estabelecidas. Né? Então, isso é muito importante. Porque se imagina, a gente tá aqui agora e eu já sei as regras antes do que eu vou fazer. Imagina se sai uma lei amanhã que é crime participar de podcast. Gente, nós dois vamos presos. Daqui a pouco vai ser, inclusive. É. Devia ser. Mas olha que interessante. Pelo menos no Estado Democrático de Direito, tá na Constituição, essa regra tem que ser antes do que vai acontecer. Se saísse uma lei amanhã, a gente não responderia pelo crime, entendeu? Ah, entendi. Então, você só pode fazer um crime pra dali pra frente. E uma série de outras coisas. Então, quando a gente fala de direito, é isso. Que a gente tá sujeito às regras pré-estabelecidas. Né? Você que tá alugando a casa já sabe, ó, tem que pagar aluguel. Né? Se você vai furtar o celular, intuitivamente a gente já sabe, ó, não pode. Esse não pode é que tá no artigo 155 do Código Penal, que é furto. E outra, a pena também tem que ser já pré-estabelecida. Né? Então, você fala, qual que é a pena? Um ano, furto simples. Não pode amanhã mudar pra 10. Você fala, puta, agora eu me ferrei, né? Se eu soubesse... Se eu soubesse, não teria feito. Não pode, entendeu? O que que te levou a trabalhar com isso, com direito? Meu pai fez direito. Meu pai é poeta, né? Ele era poeta, mas ele gostava muito do direito. E meu pai nunca me influenciou. Meu pai falava assim pra mim, olha, André, você pode ser médico, pode ser... Mas direito é uma maravilha. Direito é o melhor. Mas você pode ser o que quiser, mas se não for direito, não vai prestar. Né? Então, ele nunca me influenciou. Você pode imaginar. Eu cresci ouvindo isso. Então, é... Mas, apesar da influência, quando eu passei na faculdade de direito, no século retrasado, né? Há cinco séculos atrás, na PUC de São Paulo, eu me encontrei. Então, eu já, como eu já tenho idade, né? Eu já sou praticamente um idoso. Não, quarenta e nove. Eu sou quase um idoso. É... Eu já passei por aquela crise que alguns amigos meus tiveram e eu também tive. Nossa, será que eu fiz o que eu gosto? Que eu acho que é natural do ser humano em algum momento da vida. E eu descobri que eu gosto mesmo dos direitos. Eu gosto da ciência dos direitos. Como tu descobriu isso? O que que te... Qual foi o dia que tu bateu e pensou, isso aqui eu gosto de fazer mesmo? Eu não lembro, eu não lembro o dia, mas eu dei aula de direito penal em cursinho preparatório pra concurso. Como eu fui... Eu fui escrivão de polícia, né? Eu entrei na polícia com dezoito anos de idade. Com dezoito anos de idade, você não sabe o que você quer da vida, né? Obviamente. Com dezenove eu tava na delegacia com trinta e oito na cintura. Então eu falo, eu fui obrigado a ser responsável muito cedo. Porque eu não tinha muita opção, né? Ia dar problema. E... Então foi um caminho natural. Já fui escrivão de polícia. Entrei na faculdade de direito por clara influência do meu pai. Mesmo porque eu tocava bateria, né? Tinha uma banda, pensava... Eu sempre pensei, minha vocação mesmo é tocar, dormir, né? Assistir televisão. Isso é que é vocação, né? Que eu costumo falar pros jovens. Eu também queria não fazer nada. Mas não tem jeito, né? Tem que estudar. Eu não era de família rica, não tinha outra opção. Falar, vai ter que estudar. E aí eu fui pra faculdade de direito e fui encaminhando. Fui delegado de polícia há muitos anos. Então eu não lembro bem quando. Por volta dos quarenta, não sei. Mas eu tive um momento que eu parei pra pensar. Se eu voltasse o tempo, né? Por exemplo, eu acho medicina o máximo. Eu brinquei com a Bianca, né? Que eu sou um artista frustrado. Ela acha que legal. Eu admiro muito os comediantes. Eu acompanho muito o pessoal. Então eu acho que teve um momento assim... Nossa, será que eu... E eu cheguei à conclusão que eu gosto mesmo. Gosto dessa ciência do direito, entendeu? Eu quero entender... Porque se tu perguntar por que eu gosto de comédia, eu sei te explicar. O que que tem no direito que é tão legal e mágico, que te encantou? Olha, é uma ciência... Se você começa a se aprofundar... É uma ciência bem interessante, né? Justamente, eu sempre, onde eu vou falar, eu procuro traduzir pra uma linguagem fácil. Sem juridiquês. Mas é muito legal você estudar essa justiça, né? Você fazer o que é certo. Então isso é gratificante. Você saber que você participa desse sistema que visa fazer o que é certo. Isso é muito legal. Eu dei 15 anos de plantão em delegacias. Então eu tenho um milhão de histórias, né? E é prazeroso você enxergar ali a coisa acontecer. Assim como eu acho que deve ser muito prazeroso pra um médico salvar uma vida e pra um comediante ter o retorno da plateia. Então eu acho toda a parte artística é o máximo, né? Eu assisto, eu gosto e é muito gratificante você saber que você tá fazendo uma coisa boa. E bom em todos os sentidos. Não só pra você. Boa pras pessoas, né? Mas tipo assim, o direito e a justiça ela vai mudando ao longo do tempo, né? Então se a gente olhar pra trás o que os caras antigamente achavam que era justiça a gente olha e conclui que tava errado. Tipo, matar o cara, apedrejar em praça pública. A gente vê que tá errado. E às vezes eu me pergunto como é que a gente não sabe que daqui 500 anos os caras vão olhar pra nós e vão pensar não, aquilo lá tava errado. Eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que isso vai acontecer. Mas isso não interfere um pouco na... Será que eu tô fazendo o certo mesmo? Sim. Sim. E eu acho que isso vai acontecer. Eu sou suspeito pra falar de animais porque eu gosto muito dos cachorrinhos, né? Dos gatos. Tem o... Minha cachorrinha, tem a minha gatinha. Então eu sou suspeito pra falar. Mas, por exemplo, eu acho que daqui antes de 500 anos, assim como a gente olha hoje e pensa como que o pessoal se reunia num estádio pra assistir leão arrancando a cabeça de outra pessoa e aplaudir. Pra gente é estranho isso. Eu acho que no futuro é... Aquilo que se faz na Espanha, por exemplo, o pessoal vai falar meu, não é possível. Pra que torturar o boi até a morte? Não vejo sentido nisso. Né? Ah, é cultural. É, era cultural também arrancar a cabeça lá do... Aplaudir o leão arrancando a cabeça do... No coliseu. Então, certamente, isso é bom, né? A gente tá tendo... A gente tá sendo otimista aqui pra falar o quê? Que a humanidade tá evoluindo, né? Indo pra frente, não regredindo. Então, o direito também regride o que se aceitava não se aceita mais. Isso é bom. É isso que a gente espera. Né? Que as coisas melhorem. Existe muita mudança nas leis ao longo dos anos? Existe, todos os dias. Todos os dias. E como é que se mantém atualizado as mudanças? É difícil. É difícil. Eu brinco com a minha esposa que é juíza também e ia falar nossa, eu estudei tanto pro concurso, estudei tanto direito empresarial que é uma matéria pra concurso considerada chata. Então, imagina, eu que fui policial civil, depois fui delegado de polícia, né? dei aula de direito penal, é gostoso, todo mundo gosta de direito penal. E aí, quando você se depara com o concurso, tem que estudar direito empresarial, falência de empresas. É um horror. E como eu tinha o trauma que é natural em concursando, né? De empresarial, eu estudei muito. E eu estudei tanto que eu comecei a gostar da matéria. Comecei a gostar da sociedade anônima. Eu não acredito que eu sei sociedade anônima. É bom demais. É um orgulho. Eu queria falar de empresarial. Vamos conversar de empresarial. E depois que eu passei na magistratura, eu não trabalhei com empresarial. E aí, eu falo, nossa, a gente vai esquecendo tudo. Sabia tanto do empresarial. Então, é tanta coisa, né? O direito tem tantos ramos empresarial. Só no empresarial você tem a falência, que você vai perdendo. Então, você se atualiza ali onde você está. E muda a lei. Só em penal já muda bastante. Então, tipo, na hora que tu está julgando um caso e vai fazer a sentença, tu tem que conferir como é que aquela lei está hoje, nesse momento. Se mudou alguma coisa? Isso não acontece porque a gente dá sentença todo dia, né? O número de processos é inimaginável. E quando muda a lei, a gente recebe do tribunal, recebe e-mail, o pessoal comenta. Olha, os juízes... Eu estou no fórum criminal. Se muda uma lei criminal, por exemplo, teve uma mudança importante, foi instalada audiência de custódia, aí todo mundo comenta, né? E a gente vai atrás. Vamos saber como funciona isso. Agora a lei funciona dessa maneira. Você vai lá olhar a lei, olhar a alteração, né? Então, você vai se atualizando ali onde você trabalha. Como é que funciona a tua rotina? Tu julga vários casos ao mesmo tempo ou em um por vez? Vários. A gente tem na magistratura moderna, o processo moderno, basicamente, simplificando sempre, a gente tem processos de massa e tem processos que a gente para para analisar com cuidado. O que são processos de massa? Despejo, por exemplo. Se eu tenho um contrato de locação igual outros contratos de locação, que o locatário não pagou aluguel e não vai pagar e já tem um modelo da minha sentença, só troca o nome das partes. Segundo o artigo tal, lei 8245 de 91, já está pronto ali. Você entendeu? Então, a sentença que foi feita para você é feita para o João, para o José. Então, você faz 10 sentenças num dia. Você já tem um modelo ali. Aí você fala, nossa, mas você já tem um modelo pré-estabelecido? Já. Por que eu tenho? Porque os casos são todos iguais. São processos de massa. Estranho seria se eu julgasse nove processos de uma forma e o do Petri diferente. Concorda comigo? Você vai falar, não, mas o que aconteceu que para mim está diferente? A lei é igual para todo mundo. Então, existem muitos processos na parte de instituições bancárias, que são clientes do judiciário, telefonia, também tem bastante processos de conta que são muito parecidos. então, você só tira da fila aquele nome. Esse aqui tem um diferenciador. Ou casos complicados, ou quando tem um diferenciador. Então, a regra, eu acho que como qualquer trabalho, você tem, vou chutar uma porcentagem para fluir a conversa, você tem 80% de um trabalho parecido. O advogado trabalha dessa forma, o médico provavelmente, o mecânico, ou enfim, todas as profissões, a regra é aquele trabalho. E você tem aquela minoria que é mais difícil. É de 20% que você tem que parar e analisar bem. Você viu que eu estou chutando uma porcentagem mais para fluir. Mas aí, você tem ali os processos, fala, não, aqui é complicado, aqui não entra sempre, é um caso, você vai lá na lei estudar, você vai, mas não tem, o despejo, a cobrança, não me pagou tanto em dinheiro, tem que pagar. Tu tem alguma história que tu pode contar de algum caso desse que tu teve que parar porque estava complicado? Deixa eu lembrar, eu não lembro, assim, tem o que te marcou pela dificuldade? Tem, tem casos, eu não posso falar de casos em trâmite, a gente tem o código que estão tramitando, deixa eu lembrar algum da época da polícia, porque aí faz muitos anos, mais fácil, tem bastante casos que a gente, os crimes sexuais marcam bastante a gente, acidentes de trânsito às vezes me, o último, eu entrei na polícia com 19 anos de idade, então você imagina, eu trabalhava no 96DP, no Brooklyn, em São Paulo, que até hoje é ao lado do Instituto Médico Legal, e o IML Sul fica, no prédio do lado, e eu, moleque de tudo, volta e meia, vamos lá no IML, olhar que tem um, não sei o que, tem um ônibus que virou e arrancou a cabeça do cara fora, tinha todo mundo lá no IML olhar, isso na década de 90, então, e a gente vai acostumando, e o acidente de trânsito é sempre mais feio, porque o tiro, fica um furinho na pessoa, então o tiro atravessa o coração ali e a pessoa está deitada ali no IML, mas o acidente de trânsito é muito feio, o que acontece com o corpo, então a gente vai acostumando, mas quando nasceu meu filho, eu tenho isso em acho que em 2013, um pouco antes de eu passar na magistratura, eu estava no interior, teve um acidente de trânsito na Fernão Dias, e depois, imagina, depois de 20 anos de polícia, falei, vamos lá, eu trabalhei do lado do IML, nada me assusta, e quando eu cheguei no local, tinha virado um caminhão, o marido estava já na ambulância em estado grave, a esposa, o caminhão virou, ela morreu em cima do filho de dois aninhos, e os bombeiros tentando tirar, tentando tirar, a hora que eu vi puxando pelas perninhas da criança, de dois aninhos, ela não tinha lesão, a criança, aí os bombeiros, olha, provavelmente ele morreu sufocado pelo corpo da mãe, aquele dia, eu falei assim, olha, não me interessa, não vou em local de acidente mais, porque aí, nasceu meu filho, eu falei, sim, ficou muito real para a minha vida, é engraçado, eu não esperava que isso fosse acontecer, eu já defendi aqui o nosso profissionalismo, mas nós somos humanos, então, naquele dia, eu falei, não, para mim, não dá mais, eu parei, então tinha acidente de trânsito, eu falei, não vou no local, não vou, se for homicídio, tudo bem, sim, mas qual é o trabalho da polícia num acidente, é ver quem é o culpado? É, a lesão corporal na direção de veículo automotor, e a morte, o machucado, se for doloso, que é com intenção, é crime, está no código de trânsito, artigo 302, 303, então a polícia apura, todo acidente de trânsito com lesão, tem apuração, para saber, até se teve intenção ou não, por exemplo, ali o caminhão virou, eu acho, pela visão minha ali, na hora, sem analisar os fatos, parece que a pista estava sendo reformada e não tinha sinalização adequada, então não é crime, ninguém praticou um crime, se não teve intenção, mas tem certamente uma indenização ali para a família, entendeu, e aí apuração, teve uma negligência da... Do Estado, ou da cidade? Não, do Estado com certeza, mas da... Eu queria dizer da empresa, dependendo da pessoa que não sinalizou, pode até ser crime dela, né, homicídio culposo, enfim, não teve intenção, mas, você sabia que tinha que sinalizar e não sinalizou, né? Mas aí a... Quem está envolvido no processo é a concessionária, tu quis dizer? É, então, o criminal, tirando exceção de crime ambiental, etc., a regra para a gente imaginar é sempre a pessoa, né? Então, no direito criminal você tem alguém para atribuir uma pena pelo crime. Existem outras esferas, tem a cível que eu te falei do aluguel, tem a esfera administrativa que a gente chama, que você, a parte do funcionário público, processa o Estado, fala, o Estado não me pagou férias, tem a família, nesse caso, processa o Estado, né? Então, não é cadeia, mas olha, tem direito à indenização, porque, pela negligência do Estado, minha família foi vítima. E, não é fácil a palavra que eu quero perguntar, mas é viável processar o Estado, visto que é o próprio Estado que está se julgando? Então, da democracia vem justamente isso aí, o Estado é grande, mas ele é dividido, o poder, ele é dividido, né? Dividido por judiciário, já condenei o Estado várias vezes. Então, o problema não é esse, ah, mas o próprio Estado está... O problema é o Estado pagar. Quando você ganha uma ação contra o Estado, você tem o direito de receber, mas você não pode chegar na delegacia e falar, essa viatura aqui você me dá que eu vou vender? Sim. Entendeu? O que o Estado está me devendo. Então, você ganha o direito de receber em dinheiro, a gente chama isso de precatório. E aí, só Deus sabe quando você vai receber, né? Então, você repara na imprensa, ah, um tempo atrás, ah, estão querendo mudar. Está na Constituição o precatório. Mas aí, o Estado, o que ele faz? Ele, às vezes, enrola. Não, teve a pandemia, então vamos mudar aqui para, em vez de 100 anos, vamos te pagar em 200 anos. Muito obrigado. Nem meu neto vai receber. O problema é essa efetividade, né? De você ter o seu direito quando é o Estado que está em jogo. Mudou, melhorou bem também. Isso, mas, na época do meu avô, meu avô falava. Eu recebi precatório do meu avô em dezembro, eu acho, 2 mil reais. Meu avô faleceu em 2005. Cara. Ele, um processo que ele entrou em 1990, se eu não me engano. Nossa. Então, assim, né? Isso tem que ser, isso no futuro, eles vão olhar para trás, vão pensar, puta, esses caras estavam na mão do Estado. Eu gosto de ser otimista, né? Eu sempre falo, se eu estiver caindo do prédio, você me encontrar no segundo andar, eu falo, até aqui está tudo bem. Né? Então, a gente tem que ser otimista, falo, isso tem que melhorar. Mas tu vê mudança nesse sistema burocrático enorme, que é o Estado e leis e tal, tu vê que tem como mudar, porque a impressão que eu tenho de fora é que cada vez piora o negócio. sabe que nesse aspecto cada vez melhora. Né? Quando eu entrei na polícia em 1991, não devia falar ano, né? Que bom a gente mentir, a idade, né? 82, eu quis dizer. 82. É, em 1991, eu falo, meu Deus do céu, deixa pra lá. Ah, tá, entendi, entendi. Eu, com 18 anos de idade, a gente fazia, o boletim de ocorrência era feito no papel, com via de carbono. Então, você imagina, eram oito vias de carbono, a gente batia tão forte na máquina de escrever, que a primeira folha ficava tudo furado, ou a última ninguém enxergava. É uma coisa do outro, é uma coisa assim, e aí quando errava, imagina, pra você fazer um alto de prisão em flagrante, põe aí 50 documentos. Então, você imagina, você pega um, põe no boletim de ocorrência, termo de declarações, quando eu vou te ouvir. O Petri disse isso, isso, isso. Imagina isso tudo no papel. E aí erra. Então, a gente punha, vírgula, digo. Então, o Petri disse, tava chovendo, não, não tava chovendo, tava garoando, vírgula, digo, garoando, digo, o pessoal brincava, quero digo, digo, digo. Então, era outro mundo, outro mundo. Em 92, já trouxeram um computador, um sisteminha, pra digitar, como se fosse uma máquina de escrever, mas já podia corrigir. Então, assim, hoje, o boletim de ocorrência é online, o processo é online. A maioria dos processos estão digitalizados. Isso é assim, é um outro mundo já. É um outro mundo. A burocracia, se olhar nos últimos 20 anos, a gente melhorou muito mesmo. Entendeu? O processo hoje é muito mais rápido. Eu tava em Santo André, da data da prisão até a sentença, eram três meses. e isso, há 20 anos atrás, iam te falar, esquece, cara. Cinco anos, esse processo vai demorar. Então, hoje, o processo do despejo é rápido. É um processo mais simples. Então, a gente realmente tá muito melhor com relação à burocracia. Burocracia, sistema de informação, tá muito melhor. Mas eu quis dizer a burocracia estatal, no sentido do Estado, por exemplo, não ser... Ele está na mão do Estado. Se ele me deveria alguma coisa, ele nunca vai me pagar. Eu acho muito burocrático ainda. Impressionante, como tem gente que se apega... Assim, eu vejo burocracia... A burocracia é uma coisa boa na medida da necessidade dela. Então, você tem que falar o seguinte, olha, eu aceito a burocracia até a necessidade dela. Dá um exemplo. Eu preciso vender meu carro. Amigo, é bom pra você vender o carro, você pegar o documento, ir até um lugar e reconhecer firma. É uma defesa sua, por exemplo. Mas tem que parar aí. Então, é só o necessário pra defender o seu direito, vamos dizer assim. Pra você amanhã poder comprovar que você vendeu. E, infelizmente, ainda tem muita burocracia, né? Então, por aí, se perguntar, olha, você chega no lugar, faltou o carimbo... Eu sempre brinco, né? Faltou o carimbo rosa. Você vai lá no setor X, agora é o carimbo azul. É brincadeira, né? Então, isso é... No mundo de hoje, é inadmissível. Então, ainda tem. Embora tenha melhorado bastante. Então, eu falo, agora, a gente não consegue existir sem burocracia, e aí eu vou usar a burocracia como um termo não pejorativo, como mínimo necessário pra que viva todo mundo organizado. A sua casa tem que estar registrada em algum lugar, né? Pra você falar que é sua. Sim. Entendeu? Então, hoje, mas se você olhar bem, hoje você tem carteira de habilitação digital, você põe no celular. Então, melhorou bastante. Você faz um monte de serviço do Detran pelo site. Eu acho que melhorou. Embora, precise burocracia, né? Nunca é... Eu critico no livro, os personagens passam por burocracias que no livro chama a burocracia burra. Que é justamente isso. É a total desnecessidade, né? É desnecessário e fica aquele negócio. Olha, você precisa ir lá buscar um papel. Mas pra que esse papel? Demora duas semanas e nada anda. Então, assim, na polícia tinha isso. Eu sempre critiquei. Você, de uma delegacia pra outra, você tem que pegar um ofício. Porque sabe que tudo publica no diário oficial. Tudo bem. Os atos do Estado. Tudo bem. Pra vir aqui hoje em horário comercial, eu entrei no site do Tribunal de Justiça. A gente tem um banco de horas. Eu lá registrei. Né? Então, eu registrei a minha ausência com as horas que eu tenho credoras. Publica no diário oficial. Tudo direitinho. E... Quando eu me promovi como juiz, a gente entra no site, abre a inscrição, Tribunal de Justiça se reúne, tem sessão virtual, tudo publicado, a gente se inscreve eletronicamente. Então, assim, é bem, né? E a polícia, meus amigos, tenho inúmeros amigos, a polícia que melhorou muito. Mas eu sou da época que você, assim, olha, você tá no 30 DP e você tá indo pro 31. Tá. Então, eu vou te dar um papel. Mas pra que é esse papel? Não, porque publica no diário oficial também a sua transferência. Não, você só pode ir com esse papel. Aí pegava o papel e ia até o setor 2, lá trocava de papel pelo outro, pelo outro, até chegar na delegacia. Juro por Deus. Aí chegava na delegacia, que era coisa antiga, né? Olha, tem que fazer a sua ficha. Tá. Tá isso. Nome, pai, mãe, tudo. Então, eu trabalhei em 30 delegacias. Até hoje, deve ter minha ficha lá. Com meu nome. Entendeu? Isso provavelmente mudou, né? Tudo eletrônico. A polícia também se modernizou pra ser eletrônico. Mas é uma burocracia burra, né? Tu disse que tu entrou na polícia com 18 anos. Tava na faculdade de direito ainda quando tu entrou na polícia. Eu entrei no mesmo ano. Ah, no mesmo ano? É. 91. Na PUC e na polícia. Mas como que tu conseguiu passar no curso? Eu só consegui porque tava precisando pra faculdade, né? No curso, eu dava aula em cursinho e eu falava, gente, não existe mais concurso fácil. Não tem concurso fácil. Você pode, ah, mas eu vou prestar. Vai ser difícil. Qualquer concurso é difícil. E aí, eu tava estudando pra faculdade, fazendo cursinho pro vestibular e acabei prestando e acabei prestando o concurso pra escrivão e certamente eu fui aprovado porque tava estudando pra faculdade. Senão, não seria. Mas tu fez o concurso querendo muito ou tu fez vou fazer aqui pra ver o que acontece? Olha, sendo sincero, eu olhei, assim, meu pai, né, não, concurso público é bom. Né, eu, sem ser, ah, não quero ser rico mesmo. e aí, na época, meu pai, ó, tem aposentadoria, né, então eu vou prestar concurso público. Mas eu prestei concurso público pra comprar uma bateria. Essa foi a minha ideia. Eu fiz as contas do salário. Na época, é, transformei em dólar porque hoje em dia você compra bateria fácil. Naquela época era difícil, né, importação. E eu fazia as contas em dólar e, então, em tantos meses eu vou comprar a minha bateria. E aí, prestei concurso pra isso. Mas também já tinha acabado de entrar na faculdade de direito, foi encaminhando, né. E era, escrivão, o que o escrivão faz? Escrivão é o que trabalha. Se tiver algum escrivão me assistindo, ele vai fazer assim, ó, pela primeira vez na vida eu fui justiçado. Escrivão que escreve, né, e, o que faz o boletim de ocorrência. O escrivanato me ajudou muito pra me organizar, né, porque é uma papelada, meu amigo, que, assim, só estando lá pra olhar. A quantidade de documentos que você faz pra prender uma pessoa, entendeu? Alguns não deveriam existir mais, né, você imagina, o nosso código de 40, 40, 41, código penal, com processo penal, você imagina o que que tinha naquele código, né, embora ele tenha sido muito alterado. Então, por exemplo, você tem um documento de uma vida pregressa, você pergunta e pergunta. Você põe ali um ou outro dado e ninguém lê e ninguém pergunta. Porque eu queria ter aqui pra mostrar pra vocês as perguntas, assim, você se dá a bebidas alcoólicas e bagunça na rua? Alguma coisa que você lê, você começa a ler e dá risada. Você fala, impossível ter essa pergunta aqui, né, não tem da bagunça na rua, viu gente, é só pra vocês entenderem que são perguntas que não tem cabimento. Cabimento. Né, mas essa, tudo isso é elaborado pelo escrivão de polícia, né, o delegado de polícia é o presidente, assim como o juiz é o presidente do processo, o delegado é o presidente do inquérito policial, que é o que, é o documento que onde põe a investigação, né, hoje é eletrônico, em São Paulo, na época era tudo papel. E o escrivão que digita tudo, né, oitiva, então você foi intimado pra ser ouvido, contar a sua história, tá lá o escrivão digitando, né, que é a função do escrevente no fórum, que também melhorou, porque hoje a audiência é gravada, em vídeo. Então olha como tá bem melhor, né. E tu ficou quanto tempo nesse cargo? Escrivão, eu fiquei oito anos. Oito anos, e aí depois disso tu foi pra onde? Aí eu queria, aí eu descobri que eu não, era ruim pra estudar, né, e formado na PUC 95, com muito orgulho, nossa que legal, acho tão interessante, é, deu no quinto ano da faculdade, com aquele sentimento, assim, era escrivão de polícia, com aquele sentimento, assim, vocês, eu não sei quem é vocês, a sociedade, sabe, vocês vão ver, vou acabar a minha faculdade, todo jovem tem esse, vocês vão ver, não tem ninguém vendo, vocês vão ver, no final desse ano, quando eu me formar, e aí no final do ano eu me formei e fui trabalhar, no plantão não mudou nada, entendeu? Então essa mágica, né, quando eu me formar não mudou nada, eu falei, nossa, não é assim, né, e como eu sempre fui meio devagar pra estudar, passou 96, passou 97, quando chegou 98, eu pensei, eu preciso, me deu vontade de usar o diploma, vamos dizer assim, né, então, aí eu falei, olha, eu vou embora da polícia, vou embora, vou advogar, vou, pessoal, ah, meu pai ficou preocupado, minha mãe, se não fosse ela, ela não estaria aqui hoje, não só porque ela me gerou, mas porque nesse, eu entrei com 18 anos e minha mãe falou, sai hoje da polícia, aí eu assustei, né, mas mãe, e o meu uno, meu ninho, vende, população anda de ônibus, mas mãe, e meu plano de saúde, ela cancela, população, você acha que vai onde? Que tem plano? Então assim, ela foi, ela foi tão segura, né, que eu falei assim, não, tem razão, né, eu falei, estuda, e eu vendi meu carro, troquei tudo por livro, até ela assustou um pouco, falou, não, mas calma, também não era assim, também não era, me apoiou muito, meu pai ficou preocupado, né, falou, nossa, vai largar o emprego público, mas eu sabia que lá, então tinha colegas, como escrivão, tem gente que chama de escravão, né, é o trabalhador, então tinha colegas escrivães, que falavam assim, tá certo, sai dessa porcaria, falavam, não é porcaria, e eu agradeço mesmo, aprendi muito, falei só que eu, assim, eu não vou estudar trabalhando, tentei, mas não consegui, o plantão é muito difícil, é muito maçante, então eu fui lá e pedi exoneração, fiquei sem emprego, comecei a trabalhar novo, de repente estava sem emprego, estudando, né, então eu estudava, só estudava nos livros, e estudando, estudando, aí em 2002, fiquei um bom tempo sem emprego, né, minha mãe deve ter pensado, devia ter mandado esse moleque trabalhar, né, e, mas aí, deu tudo certo, em 2002, eu passei para delegado, também posso em julho de 2002. E como é que foi essa experiência como delegado? Cara, foi muito boa, né, eu falo que no direito penal, até para dar aula, sempre me ajudou, para julgar, me ajuda, você, você vivenciar o plantão policial, eu acho que no direito penal, a melhor experiência que tem, você está ali, né, o plantão de hospital, tem coisa melhor para o médico falar, aqui, o bicho pega, né, e o plantão de delegacia, é onde tudo acontece, então assim, você imagina, porque eu também fui delegado à corredoria, por um pouco mais de dois anos, mas a minha carreira foi feita em delegacias, 15 anos de plantão, acho que deu, então é muito tempo, vivendo, vendo gente morrer, vendo criminoso, prendendo gente, vendo, lidando com vítima, com testemunha, então essa prática, é, para o estudo que me facilitou muito, não é à toa que eu fui dar aula de direito penal, né, eu tenho, tem uma história muito interessante, que eu pus no livro, pode contar? Claro. Não tem censura? Não, não tem, aqui não, só no Twitter. Você sabe que eu não tenho Twitter, por causa disso, né, faz bem, eu também não tenho. Não, é porque, abrindo um parênteses, como você escreve pouco, eu penso assim, uma hora eu vou me ferrar, você entendeu? Falar o que o juiz está falando. Mas mesmo não estando lá, tu te fode também lá. É, mas é bom porque a gente não sabe, que os olhos vão ver, o coração não sente. Só vem uns printzinhos assim, aí tu fala, eu nem estou lá não, no lugar é real, então deixa eu falar. É, não me mandem print, se alguém fala mal de mim. Exatamente, exatamente. Por favor, falei mal só do Petri. E não mandem print, pode falar mal, mas não é print. Mas, é, eu lembrei dessa história, que eu tenho o, quem prefaciou o livro, é um grande amigo meu, Alexandre, promotor de justiça, e um dia ele chegou para mim, e falou assim, meu, contei a história da velhinha, e não falei que é sua. É que ele é tão amigo meu, né? E eu falei assim, cara, que sem vergonha isso é sua, né? Ele falou, não, mas que essa história é muito boa. E ele, ele dá aula também, ele contou em aula, e falou, não, falei que é sua. Eu falei, olha, mas isso não se faz, cara, você não, você tem que falar que é minha. E eu pus no livro essa história, um dia eu era escrivão de polícia, by spoiler do livro, e me chamaram, André, tem uma velhinha lá, olha, ela está muito nervosa, ninguém consegue acalmar ela, você vê que é tudo escrivão, né? Ninguém consegue acalmar ela, e vai lá, não deixa comigo, vamos lá. e eu chego a velhinha, bem, forte, parecia de uns 90 anos, mas forte, falou, senhora, calma, a gente vai te atender aqui, não, porque ninguém me atende, tem que resolver o problema, tal, eu vou lá bater naquele homem, não, calma, o que aconteceu? eu deixei meu sofá, meu sofá ali na rua, eu trabalhei no Brooklyn, eu não lembro que rua que era, na rua tal, e voltei agora lá, o homem me tacou fogo no sofá, ele falou na minha cara que ele tacou fogo no sofá, e a polícia tem que ir lá agora, ir prender ele, e assim, né, você vê como o plantão, a gente aprende, e o escrivão é um, aprende, tem esse lado muito bom, eu já pensando, eu não sei se eu faço, tem um crime que é incêndio, artigo 250, aqui tá mais pro dano, artigo 63, eu pensando o que ia fazer, né, e ele me xingou também, então, pode ser injúria, eu tava pensando o que crime que ia colocar no boletim, não, vou fazer o boletim pra senhora, fica tranquilo, a gente vai dar um jeito, tal, e comecei, sentei na máquina, já era computador, e falei, ó, qual o nome da senhora, ela começou a acalmar, e eu falei assim, eu vou tomar providência, eu vou ajudar a senhora, e precisa pôr data no boletim, que dia a senhora deixou o senhor falar? Ela, uns 10 anos atrás, e aí, 10 anos atrás, ela, é, e aí, e a senhora voltou hoje, voltei hoje, pra buscar, e aí, por que que o Alexandre, conta essa história na aula, depois desse podcast, ele vai ser obrigado a me dar o crédito, e, eu também contava na aula de prescrição, né, tem uma coisa que chama prescrição, que se você não entrar com a ação em tantos anos, prescreve, você não pode entrar mais, por quê? Porque, se eu tô te devendo mil reais, eu não posso ficar a vida inteira, esperando a cobrança, então, você tem lá, depende do processo, depende da ação, né, você tem lá, três anos, cinco, dez, né, e, mas tem um prazo, pra você processar, e aí, eu pensando, por isso que a gente conta essa história em aula de prescrição, pra marcar, e eu pensando, como que eu vou explicar pra essa velhinha, nervosa, o que é prescrição, né, tanto que eu peguei, e falei, tudo na hora, eu falei, mas a senhora não teve, nesses dez anos, não teve um dia pra voltar lá, ela, não tive, rapaz, você acredita, eu mudei pro Rio de Janeiro, meu marido morreu, só tive hoje, só tive hoje, nem lembro que a gente fez, que não tinha mais o que fazer, eu fiquei imaginando ela chegando lá na tapeçaria, o que você tá fazendo, vem buscar o sofá, depois de dez anos, né, então a gente tem muitas histórias, essa eu encaixei no personagem aí, já tava spoiler, mas é muito boa, né, o cara tocou fogo, não aguentava mais o sofá lá, não aguentava mais, não era um crime o negócio, não aguentava mais, deu o sofá, enfim, e que tipo de história tu pegou como delegado lá, era muita coisa ruim, ou muita coisa, muita coisa ruim, que tipo de coisa, de tudo, fala uma aí que eu te dou uma história, olha aí, o que os anos, o que os anos de plantão não faz, né, você sabe que eu, eu tive a honra de ter um cineasta que me procurou por causa do livro, inclusive esse livro aqui, o Delegado Rodrigo, né, põe na câmera aí, vai sair, vai sair a série desse livro, é isso? Não, então, se depender desse cineasta, né, ele tá fazendo o projeto, o Carlos II, e ele até, aí ele explicando, porque ele falou, olha, a gente, se tiver mais histórias, né, de plantão, a gente encaixa e tal, falei, amigo, eu tenho os amigos delegados que falaram, quantas você quer? Tipo, o plantão policial é só história de, desde o, do trágico, do drama até a comédia, né? Comédia, da velhinha um pouco comédia ou não? vamos deixar o nível, o nível bom hoje. Nossa, eu lembrei uma tão horrorosa. Depois a gente baixa o nível depois. Vamos fazer o vai e volta. Agora, não lembro de comédia, você tá vendo? Então vamos pro horrível, vai pro pior de todas. Não, não tem pior de todas, né, mas assim, uma que eu tinha lembrado, que é uma coisa que me marcou. dois fatos que me marcaram. Um indivíduo que entra, eu não tinha filho, hein? Entra no plantão, ó, já passei em hospital, tô procurando meu filho, não sei quantos anos, 15, 18, qual que é o nome dele? E ele, não, o nome é tal, já tem RG dele? Tenho, passa pra mim. Então ele tava aí, e eu pra cá com o meu escrivão, escrivão Flávio, ótimo escrivão, e não lembro se era o Flávio. Bom, Flávio, digita aí, o monitor tava virado pra gente, e no boletim de ocorrência, se eu colocar o seu RG, eu sei os boletins que você fez, entendeu? Pois o RG do rapaz, saiu na hora, homicídio, tava morto, vítima de homicídio, e o pai na frente. E aí, isso me marcou, nem filho eu tinha, aí eu olhei pra ele e falei, ó, senhor fulano, o senhor vai lá no, eu tô vendo aqui, o nome, aquele tipo de nome, né, Rovice Cleverson, eu não lembro, mas era, quem é o RG? Era ele. Ele falou, o senhor vai até o IML, leste no caso, que tem um rapaz de 15 anos lá, com essa, com essa idade, eu vi ele segurar assim na mesa, e dar uma bambeada assim, sabe, tipo, pode ser meu filho, ah, mas é meu filho? Falei, olha, não sei, mas, pode ser, então, o senhor, pode, vai lá, aqui não, ele não tá preso aqui e tal, e aí assim, é, é muito triste isso, né, isso muito, marca muita gente, porque aí você percebe que o ser humano, ele, ele vai aceitando, vamos dizer assim, tanto que antes de sair, quando ele tava saindo, quando ele acalmou um pouco, falei, olha, o, o, a vítima que tá lá, né, é, tem o mesmo nome do seu filho, então, o senhor vai com calma, fiquei morrendo de, de dó, né, dele, era o filho dele, e teve uma outra oportunidade, que vai ser a última, não vou parar de contar desgraceira aqui, né, mas que também, eu tava no local de homicídio, por volta de meia noite, e o rapaz novo também, tinha tomado um tiro no crânio, e, e aquilo abriu o crânio dele, e o cérebro ficou pelo chão, né, então você, aquela massinha branca, aquela coisa estranha, meio acinzentada, com sangue, e, levaram o corpo dele pro hospital, e chega a mãe no local, cadê meu filho? Também não tinha filho nessa época, e eu falei, olha, a senhora vai no hospital, porque, ele tomou um tiro, e aí, muito engraçado, porque, é, é o engraçado trágico, né, ela bambiou, você vê como, né, o ser humano, você percebe que a pessoa dá uma, um choque, e, fala, olha, ele tá muito mal, e a mãe nem via, tava pisando no cérebro do filho, sabe, e essa cena, essa cena eu nunca mais esqueci, o homicídio marca a gente, né, tipo, ele tava vivo há pouco tempo atrás, e, né, tanto que aí, espera ela acalmar, já chorando, fala, ó, ele tá, eu acho que ele não vai sobreviver, falei pra ela, então a senhora vai agora pro hospital, entendeu, então assim, você, prepara, né. E esse tato com o ser humano, nesse momento trágico, tu adquire ao longo da experiência? Eu acho que adquire. Ou já te preparam antes, quando tu vai entrar no cargo? Não, eu fiz academia de polícia, eu entrei numa época, amigo, que eu não posso contar as histórias aqui. Da academia? Não, contar uma, por exemplo, né, a minha, eu tenho certeza que a minha esposa tá assim, meu Deus do céu, agora ele tá ferrado. Na semana que eu cheguei no plantão, em 1991, com 19 anos de idade, eu entro no plantão, tinha um, um, sabe, um jornal, assim, com vela acesa, um corpo lá, dentro do plantão. E eu olhei aquilo, imagina, não sei, com 19 anos de idade, 1991, eu olhei aquilo, falei, aí quando eu olho o plantão, nem lembro quem era, se era o delegado, se era o investigador, se era o escrivão, ah, morreu, a gente tá esperando aí o carro de cadáver vir buscar. Assim? Assim. E aí, eles esperaram eu acreditar, e daqui a pouco eu venho e falo assim, imagina, se é um bebum, ele vem dormir aqui, a gente cobriu ele. Daqui a pouco ele se mexe lá. Maravilhoso, cara. Cara, então assim, você imagina que a Constituição é de 1988, isso foi em 91. Sim. Era outra polícia, entendeu? Sim, tinha três aninhos de... Você imagina, aí eu pensando, como que o cara morre e tá com vela, acenderam uma vela do lado dele? Né, então assim, eu entrei em outra polícia, a polícia de hoje é bem diferente, né? Mas o plantão, isso é... não retira a humanidade que o policial ganha. Você, exatamente isso, você aprende a lidar com o ser humano, você aprende a ajudar o ser humano, é uma frase às vezes, né? E muda a vida da pessoa. Mas isso tu pega com a experiência, né? Pega com a experiência, ninguém ensinou isso na academia, né? No início, tu tinha dificuldade pra lidar com o ser humano, sofrendo na tua frente e tal, e tu não sabia muito bem o que fazer? O que me marcou muito foi, assim, homicídio, né? O primeiro cadáver, você nunca esquece, acredito eu, eu não esqueci. Então você, aí vai acostumando, né? Isso era muito novo, não sei, aí de repente, homicídio, a gente vai todo mundo, da favela, tá o cara morto ali. Você olha, tem um furo na testa dele, ele tá lá, e eu lembro que eu pensava assim, gente, mas ele tava vivo há 10 minutos atrás. Então eu sempre achei isso muito, o homicídio sempre, eu fui interessado por dois crimes, homicídio e estelionato, que são dois crimes que eu acho muito interessantes. O homicídio, assim, a vida é tudo, né? Então, vi muito suicídio, é muito triste, né? Eu vi muito suicídio também, as pessoas não imaginam como tem. Diminuiu ou aumentou? Eu não tenho estatística, eu não sei se diminuiu ou aumentou. Mas assim, então, não sei, eu, eu tô com, meu concurso da magistratura é 2014, né? Então eu já saí há alguns anos da polícia. Mas, eu lembro que é uma coisa que me marcava na polícia, é como tinha homicídio, as pessoas não sabiam. Meus amigos, sabe comentando? Tipo, era uma realidade minha, assim, olha, teve um homicídio, vamos lá no local, e as pessoas, é como se, a impressão que eu tinha, como se a sociedade não soubesse disso, como se não fosse divulgado, entendeu? Então, isso também me marcava, né? Falava, gente, quanto suicídio que tem, e parece, pelo menos, onde eu convivia, ia na faculdade, como se não existisse, entendeu? Até porque não pode noticiar e tal, não sai muito, né? É, e a família, nossa, pra família, né? Nem é interessante noticiar, você não quer noticiar, você não quer expor a sua família, você quer ajudar, não tem o que fazer, né? Essa é uma boa questão, como é que é a relação da polícia com a imprensa? Eles incomodam muito, eles são parceiros, como é que é isso? Olha, eu nunca gostei de dar entrevista pra imprensa, de medo, e nem era o mundo de hoje, de desvirtuarem, porque a imprensa tem o seu papel, né? Agora, a polícia é uma reclamação, que eu tenho, em prol, porque não é porque, hoje eu sou juiz, que eu deixo de defender o que é certo, na polícia. Então, por exemplo, o delegado não tem na movibilidade, eu acho que deveria ter. Então, na minha época, era assim, se você faz o que não agrada, você tá transferido. Então, eu via imprensa, a gente já ficava com receio, porque dependendo do que você fala, não é culpa da imprensa. A imprensa tá noticiando, é natural que queira lá, o ibope da... Do clique, né? E o clique do crime é muito grande, né? Isso é uma série de programas. Mas aí, eu já falava, dependendo da entrevista que você dá, aí eu vou ser transferido. Então, na minha época, era muito assim, né? Dizem, meus amigos delegados, dizem que melhorou, mas não o quanto, eu acho que o delegado tem que ter na movibilidade. Como que você vai prender um rico igual você prende um pobre? Sim. Prender o pobre é muito fácil. Eu quero saber quando que eu vou poder prender o rico com a mesma igualdade na lei, né? Então, já vinha ligações, pressionando, né? Eu passei por isso. A magistratura, graças a Deus, eu nunca recebi um telefonema. Então, eu julgo as pessoas, independente de classe social, de cor, de qualquer coisa. Como juiz, tu não sofre nenhuma pressão de nenhum lugar pra... Todas as minhas sentenças foram dadas em... Olha, tem sentença... Eu já cheguei a falar pra minha assistente uma vez, que eu tava em Santo André, e falei, olha, se você notar, lê o processo antes, que tem alguém que eu conheço, você me fala, porque eu não reparo o nome da pessoa. Se é Carlos ou se é José. A lei, pra mim, é igual pra todo mundo. É assim que a gente julga. Então, realmente, eu, de verdade, confio no judiciário brasileiro, mas, eu falo, eu confio, mas Estado de São Paulo, eu conheço. Então, a gente tem, realmente, independência funcional, a gente julga, conforme a lei, conforme a convicção, sem pressão. Que é o que mais interessa pra quem? Pra que você possa, o julgamento não tenha classe social, não tenha... Então, não me interessa quem é a parte. E a tua segurança pessoal, tanto como delegado na época, agora como juiz, isso é uma preocupação? Não é uma preocupação. Eu costumo falar que os verdadeiros criminosos, que é o criminoso, perigoso, eles têm tanto processo que mais um não faz diferença na vida dele, né? Então, o segundo ponto, isso eu aprendi na polícia, é interessante, mas o crime existe uma certa ética. Então, assim, isso falava muito na polícia. Se eu tô fazendo o meu serviço, então tudo bem. Então, eu via isso de criminoso. É interessante, as ocorrências que mais dão trabalho, a briga de família, que não é criminoso. Então, as vezes que eu peguei na minha vida um roubo a banco, o roubador, ele chega lá e fala, chefe, a casa caiu, o que que precisa aí? Assim, impressionante. Eles colabora... Eles respeitam a... Não, eles respeitam e assim, se eu fui... Eu sou ladrão de banco e é interessante, né? Perceba uma coisa, quando eu entrei na polícia, a lei 7.210, que é a lei de execução penal, fala que é direito do preso ser chamado pelo nome. Faz sentido, né? Então, o moleque fazendo faculdade de direito chegava na carceragem, ô, João, João não, senhor, ladrão. Pode me chamar de ladrão. Chave estranho, né? Coisa do mundo carcerário. Não sei se hoje é assim ainda. Mas, os criminosos mesmo, quando eram presos, colaboravam, conversavam. Cara, que loucura, então, eles sabem, fiz cagada... É, tipo assim, perdi, né? É que eu já vi algumas reportagens sobre juízes que corriam perigo, porque eles se envolviam com outro tipo de situação. Então, eu acho que o mais perigoso, assim, isso é um achismo, né? Sabe que o achismo no Brasil é uma ciência amplamente aceita, né? Divulgada no Facebook, né? E nas redes, né? É o achismo. Porque eu não tenho base científica pra isso. Aliás, nem lembro. Ah, eu tenho a impressão que se o perigo tá mais na parte da execução penal. Né? Então, você tá ali regulamentando a visita do preso, eu acho isso mais delicado. Agora, você pega assim, por exemplo, criminal. Eu nunca sofri nenhum tipo de ameaça, nem como delegado. Delegado eu cheguei a sofrer, mas eu tava na corredoria. Eu acho que foram policiais e... da boca pra fora. Você entendeu? Então, não tem... existe mesmo essa premissa. Se você tá fazendo o seu trabalho, tudo bem. E pessoas que ficam muito bravas com a tua decisão? Isso acontece? Tu entra em contato com essas pessoas? Você sabe que o meu sogro, né? Que é uma pessoa que eu me inspiro muito, admiro muito, ele foi juiz. Aposentou. E eu lembro que não é ele o primeiro a falar isso, mas eu ouvi dele. Falei, ó... Passei na magistratura, fiquei tão realizado, né? No direito. Já te falei que eu gosto do ramo do direito. Meu sogro, ó... Já vou te avisando. Sempre alguém não vai gostar de você. Aí eu disse, não, como assim? Não, porque tem duas partes. Aí se você julga procedente pro A, o B vai... Ah, não gostei. Tá errado esse juiz. Se você julgar pro B, o A vai falar, tá errado, entendeu? Sempre metade das pessoas vão criticar. Falei, nossa, é verdade, né? Eu não tinha pensado nisso, falei pra ele. Não, e depois se amanhã mudar e agora um outro processo. Não, agora dou razão pra esse. Ele vai falar assim, até que enfim esse juiz acertou. E aí o que o outro vai falar? Dessa vez ele errou. Isso é natural, né? Não é à toa que ele tem direito ao recurso. É certo isso. Ele tem que poder rever minha decisão. Vai pro Tribunal de Justiça. É revisto pelos desembargadores. Aquele decisão tu não dá com as partes lá, né? Elas recebem a decisão. E não tem como ela se revoltar na hora. Não, eu já... No juiz... O que é vulgarmente pequenas causas, né? O juizado especial, eu dei muito na... Na cara da pessoa. É, na frente da pessoa. Alguém já quis bater boca? Não. O advogado já orienta. É assim, a gente trata todo mundo com educação. Fala, ó, tô lidando em procedência, o senhor tem direito de recorrer, né? Tem um prazo, etc. Mas... É que eu já vi em alguns julgamentos que aí o advogado, o juiz, com mais bater boca. Já aconteceu contigo? Não. Nunca aconteceu. É... Somos humanos, né? Eu acho que a gente tem preparo pra isso. É... Eu sempre falo, né? O juiz... Quando eu passei pra... Escrivão de polícia, eu lembro que no meu concurso teve uma entrevista e um examinador perguntou, você não é muito novo pra ser policial? É 18 anos de idade? O que que precisa pra ser policial? Eu falei assim, olha... Eu só acho que o funcionário público em geral tem que ser... Tem que ter dedicação e honestidade. Porque eu lembro que ele falou assim, mas e a maturidade? Falei, maturidade a gente consegue com o tempo. Eu concordo e eu continuo acreditando nisso. E a gente com o tempo você vai... Tendo mais maturidade, né? De... Profissionalismo. Às vezes uma pessoa tá mais exaltada. Você tem que entender... Eu fui juiz de família. A pessoa quer falar. Porque tecnicamente o advogado fala em seu nome. Né? Mas muitos casos eu percebia que eu tava com comichão o rapaz lá. Ele tava inconformado. Eu falava, pode falar, senhor. Né? E família, não quero pagar pensão. Aquela coisa toda, né? Uhum. E aí a mulher já fala, lógico, bebe com o dinheiro. Enfim. Os casos de família são assim. Você tem que ter um tato, né? Mas com bom senso eu te falo que é muito difícil. É exceção mesmo na... Você ter problema. O advogado também é um profissional. Uhum. Né? O promotor é um profissional. Você é um profissional. Então você tá ali seguindo a... Seguindo a lei, né? Tu tenta ter uma abordagem amigável com todo mundo que tá ali. Sim. Eu tenho uma abordagem amigável, né? E... Mas é a incissão. Eu já tive. Já... Já tive um advogado que já entrou... Sabe quando você vê que ele quer causar, né? Fala, ô, doutor, calma. Era famoso na comarca. Esse advogado, né? Ele... E... Ninguém gosta dele que só causa problemas. Você vê que um problema é dele, né? Uhum. E eu lembro que uma vez ele... Você imagina, né? Teve um caso lá e eu... Pra vítima. Ó, senhor Petri, o senhor tá dispensado, o senhor pode ir embora. Quando levantou, o advogado segurou, falou, não pode ir embora. E aí, você vê que... Eu pensei, não sei o que fazer, né? E aí, eu virei pra ele e falei assim, doutor, fica calmo, o senhor tá muito nervoso. Pode soltar a vítima. Ele soltou. Falei, ó... Né? Fica calmo. Vai que o senhor passa mal. A gente vai ter que carregar o senhor aí. Eu não vou conseguir carregar o senhor sozinho. Sabe, você quebrei a perna dele. Não, é porque é injustiça o que tá acontecendo. Falei, não, vamos... Então, você vai... Né? E esse... Mas assim, é muito excepcional isso. Realmente. A maioria, existe realmente uma cordialidade porque são profissionais, né? Eu não acho... A gente sempre... Olha a exceção. Você vai lá na internet, né? Algum problema que deu, mas não é assim o dia a dia, viu? Se destacou justamente porque foi uma exceção, né? Se destacou porque foi uma exceção, né? No júri, que é... Como no filme americano, tem o jurado, talvez exista mais essa... Talvez não, certamente, né? Essa exaltação das partes. Quase vira um espetáculo ali, né? É meio espetáculo. Não sei se você já assistiu. Vai assistir. É interessante. O promotor fala por tantas horas. Sabe que nem filme americano? Eu vi o... Divogado fala. Eu vi aquele... Aquela série do... O.J. Simpson. Então. Do jogador de futebol americano lá que matou... É, no Brasil, a gente só tem júri pra crimes dolosos contra a vida. Basicamente homicídio, né? Mas Estados Unidos muda muito de estado pra estado. Tem lugares que, assim, sei lá, o despejo tem os jurados. Ah, é? É. Que loucura. Eu não sei. É. Então é muito diferente, né? Do nosso direito. Tem casos lá que eu... de caráter... De caráter... De propriedade. Enfim. Não sei. Mas no Brasil, não. No Brasil, júri é só pra... Dolosos contra a vida, que a gente chama. Se estuda as leis de outros países na faculdade? Pra conhecer? Nada. Não. Gostaria. A gente só vai estudar se se interessar. O direito internacional é muito limitado, né? Tem algumas áreas, assim, que não são... É... O arroz com feijão. Né? Então a faculdade já é muito específico. Então aí a pessoa vai procurar numa pós-graduação, num mestrado. Imagina, mexer com relações exteriores. Eu acho muito interessante. Mas, tá vendo? Eu não tive essa oportunidade. Acabei indo pra área do direito penal e aí acabei estudando outras coisas, né? Então tu ficou primeiro escrivão quantos anos? Oito. E aí depois foi pra delegado? Delegado. Doze. E aí o que te fez querer sair de delegado pra virar juiz? Ah, juiz pra mim, né? Porque eu acho que existe vocação, sim. Mas a vocação como uma vontade, né? Porque não dá pra você ser tudo o que você quer, vamos dizer assim. Mas eu tinha meio como um sonho, né? E a polícia é muito difícil. Eu falo para... Então, se a polícia fosse... Respeitasse mais o delegado? Falando da polícia. Própria polícia. Por exemplo, sem as remoções indevidas, né? A gente chama de ripa. Tem um capítulo no livro da ripa. Talvez eu tivesse até hoje como delegado. Porque a função do delegado eu gostava muito. O que o delegado fazia. Mas você tem que ter... Não adianta te dar... É interessante, né? Porque às vezes você vê muito assim... Ah, mas a regalia do juiz... Eu falo... O juiz não pode ser transferido. Eu falo... Gente, isso não é pra mim. Entendeu? Isso é pra poder julgar qualquer pessoa. Ah, eu sou filho não sei de quem. Pra mim não muda nada. E na delegacia era a mesma coisa. Os meus amigos delegados falam a mesma coisa. Só que amanhã estão transferidos. Como é que faz? E eu deixo registrado aqui que me falaram que não é mais assim. Espero que não. Concorda? Porque essa ingerência política me incomodava muito. Entendi. O contexto do delegado ali tava meio submetido a forças. Ingerência política o nome. Então eu lembro, assim... Eu cansei de prender gente por qualquer crime. Ninguém tá nem aí. Mas aí chegava lá... E eu lembro, às vezes o policial militar já preocupado. Doutor, esse é filho não sei de quem. E eu falava... Olha, ali é igual pra todo mundo. E aí vinha a ligação. Cuidado com o que vai fazer. Entendeu? Sim. E aí com o tempo eu aprendi... Eu já falava pro meu escrivão, que era meu braço direito. Eu falava, tira o telefone do gancho. E aí prendia. Quando o telefone do gancho ligava... Pô... Tarde demais. Tá preso. É, eu nunca falava assim... Sim, sim, sim. Ó, quem manda aqui sou eu. Então eu falava assim... Ó, já tá preso. Já acabei a prisão. Entendeu? Mas, assim... Como eu sempre realmente acreditei que a lei é igual pra todo mundo. Eu sempre discordei dessa premissa. Se é pobre, não tem problema. Entendeu? Tipo, quem é você? Não, não me interessa. A lei é igual pra todo mundo. Não é isso que a gente defende? Não é isso que tá na Constituição? Então a gente... E só que pra eu falar isso aqui, eu tenho que ter garantia de não ser transferido. Sim. Entendeu? E todos os meus autos são revistos. Toda sentença do juiz é revista pelo tribunal. É direito seu recorrer. Uhum. Então eu costumo falar, se eu julguei o seu caso procedente, eu acertei. E se a outra parte recorrer e o tribunal julgar improcedente, o tribunal também acertou. Entendi. Por quê? Porque ninguém é dono da verdade. Existe um sistema justamente... O sistema jurídico justamente pra que não seja uma ditadura. Se o que eu falo não puder ser revisto, aí eu falo, ó, então eu tô submetido a ele aí. E o que eu faço? Eu falo, não. Tem um sistema de competência, não pode escolher juiz. É por sorteio. Tem a distribuição. Então, assim, o sistema, ele é muito bem feito justamente pra isso. Agora, se você não me dá garantias pra isso... Entendi. Então até eu meio que desagrado com a situação do delegado, te fez querer sair. Aí eu estudava, estudava. Em certo momento, eu tirei afastamento sem vencimentos, que é uma licença que você não ganha salário e fica dois anos fora. E devo isso à minha esposa, Maria Carolina. Tá vendo? Eu sou o único juiz, Caio, só Caio. Eu sou o único juiz que tem duas corrigidorias. Tem a corrigidoria do tribunal e eu tenho uma corrigidoria em casa. Todos temos. É verdade, né? Todos temos. Mas a minha juíza pode me prender. Tenho medo dela. Você entendeu? É uma brincadeira. Ela te ajudou nesse período? Não, ela... E aí ela falou isso tudo. Eu falei, ah, eu já tô... O concurso é muito difícil. E ela me ajudou muito. Ela acreditou. Eu falei, estuda. Ela me sustentou, porque eu não tinha salário. E eu, pela segunda vez na vida, comprei um monte de livro com o salário dela. Porque eu tirei afastamento e não tinha salário. E fui estudar. E ela, estuda. Então eu estudei dois anos e voltei pra polícia porque não passei. Prestei pro Ministério Público. Cheguei na segunda fase. Rezei muito pra passar. Meu amigo Alexandre me incentivando muito. Mas Deus não quis. E aí, o meu concurso de 2013 da magistratura, eu fui passando. Estudando muito e estou aqui. Olha. Olhando pra trás agora. Como é que é o processo para ser um juiz? Passa na prova e é o que acontece depois? É, você... Ah, tem uma série de requisitos, né? Hoje, experiência jurídica. O concurso mesmo, você tem preambular, testes. Depois você tem uma prova escrita. Depois você faz prova de sentença. Então você... Aí depois você tem uma prova oral. Prova oral, o pessoal fala que é o pior. Mas como você já percebeu que eu sou cara de pau, pra mim não foi o pior. Mas você tem um microfone, quatro desembargadores. É público, é gravado e qualquer um pode assistir. Então você senta naquela cadeirinha com os embargadores, que sabem muito. E ele te olha e pode perguntar qualquer coisa. Então, assim, é... E é muito interessante. Porque quando você começa a estudar pra concurso, você vai assistir uma prova dessa. E... E aí você vê o examinador perguntar lá, o que é prisão? E aí você tá lá atrás e fala, nossa, mas que coisa fácil. Né? Ah, você tá de brincadeira comigo. E quando você começa a estudar, estudar, você percebe que... Ele poder te perguntar qualquer coisa... E você ter que responder na hora, é muito difícil, né? Sim. Tipo, explique o que é prisão. Você já não sei explicar o que é prisão. Então você tem o conceito, né? Sim. Prisão é o cerceamento da liberdade de locomoção. Não é de pensamento, não é de... Então você vai responder. Prisão é o cerceamento da liberdade. Já tá incompleto. É liberdade do quê? De expressão? Uhum. Então, você entendeu? Aí você vai aprendendo que o exame oral realmente... Geralmente, você tem que ter um controle emocional e muito estudo, né? É difícil. Como é que foi o teu exame oral? Tu mandou bem? Ah, não. Eu mandei bem. Levei uma maçã pro examinador. É brincadeira, né? Lógico. Somebody love. Mas como é que você... É lógico que é brincadeira. É bem formal. Tava muito nervoso. Mas assim, eu já tinha feito o exame oral pra delegado, que também tem. Eu tinha ido bem. E eu acho que eu falo bem, né? Assim, eu... Eu tava preparado. Mas muita gente preparada vai mal no oral, né? Então você tem que ter um equilíbrio, assim, de responder na hora. Olha, excelência. Isso, isso. Mas como é que você se prepara pra essa prova, sendo que o universo de coisas que podem ser perguntadas é enorme? Não quero nem lembrar dessa parte. Essa parte eu quero esquecer. É muito estudo, né? É muito estudo. Qualquer concurso. Você sabe que uma vez eu tava num lugar, né? Você imagina, Petra. Eu não sei se vai casar, né? Eu chego aqui e falo assim. Bom, quer saber? Eu deveria ter feito um podcast. É muito desonesto, injusto isso. Você fala, cara, você não sabe o que eu passei, o que eu estudei, o que eu me ferrei, o que eu trabalho. Concorda comigo? Então, às vezes, eu ouço, eu dei aula pra concurso público, né? Aí eu ouço assim. Ah, não sei. Eu faço não sei o que da vida. Eu devia ter feito concurso. Eu falo, mas fazer é fácil. Eu quero ver passar. É muito injusto isso, entendeu? E eu já falei isso, injusto não comigo até, porque eu passei. Passei em três. É injusto com concursando. Tem gente, essa hora, se matando de estudar. E você fala como se fosse assim, ah, eu devia ter feito concurso, né? Porque é como se fosse... Então, é muita preparação, é muito difícil mesmo, né? Assim como tudo na vida dá pra dar certo. Mas o exame oral é a última fase? É a última fase. Depois tem o psicológico. Tem um monte de exame. E aí você aprovar, os aprovados tomam posse. Aí já são juízes. E aí você faz uma escola da magistratura. Tem mais coisas. Tem uma escola. É, você já é juiz. Mas é muito interessante a escola. Eu já fui, eu era delegado. Quando eu fiz um estágio no fórum criminal, foi muito fácil pra mim. Mas tem muita gente que não foi advogado da área criminal, por exemplo. Então é muito interessante. Eu fiz uma audiência criminal, minha primeira audiência, foi super fácil. E aí no outro dia eu tive estágio numa vara cível e eu fiquei nervoso. Era super simples, entendeu? Tipo, um acordo de, nem lembro, um acordo de dívida. Falou, não tem um acordo, a lei prevê que você pode conversar com a outra parte. Era só isso. E eu fiquei nervoso, porque eu nunca tinha feito aquilo. Quer dizer, o crime pra mim era fácil. Numa audiência que a gente chama de audiência de conciliação, que é a mais simples, eu fiquei super nervoso. Então é importante esse estágio, né? Que é a escola, a palestra da magistratura. Você tem palestra, você tem, aprende os sistemas. É bem, é interessante. E quando é que foi o primeiro dia que tu era um juiz e recebeu um caso pra resolver? Como é que foi esse dia? Sabe que me perguntaram pra gente na escola, na EPM, Escola Paulista da Magistratura, que eles mudaram bastante coisa. O que eu achei mais legal na escola, eles trouxeram processos pra escola e a gente fez a sentença. Casos reais. Então não era brincadeira. Então eu lembro, eu tô te contando, tô lembrando a cena, eu recebendo um processo sobre plano de saúde, se eu não me engano, e a gente já tinha o certificado digital. Então eles levaram pra escola, falaram, olha, deram um processo pra cada um, e falaram, ó, você vai fazer a sentença e qualquer coisa você me pergunta. Não é uma simulação, é real. Não é uma simulação. Então de toda a escola, o que eu achei mais interessante foi isso. E era muito interessante, porque eu falei, não, mas calma aí, aí lendo o processo, você sabe tanta teoria, né? Você tá tão preparado pro concurso. E aí eu ia lá no professor, um colega super simpático, falei, olha, aqui, eu não lembro o que eu falei pra ele, ele falou assim, não, mas isso depende da sua convicção. Falei, é verdade. Aí volta lá, entendeu? Aí daqui a pouco fui lá, olha, isso. Não, ele falou, não, isso eu te explico, isso é um problema, não lembro. Então até pra, pra a gente, foi juiz de verdade na escola, mas com monitoramento. Isso foi muito produtivo. Eu achei, né, foi a primeira vez que eu me senti, falei, nossa, dei uma sentença hoje, né? De verdade, não é simulação. E a primeira vez sem ninguém ajudando, sem ninguém em volta, como é que foi? Então, sentença, a gente fez bastante lá. E aí depois pra gente, né, eu tive uma certa, no crime eu tive facilidade, eu falei, o plantão policial é inigualável pra te dar experiência, né? E então foi mais, as audiências são mais, porque você faz tudo na hora também. Você ouve a pessoa, chama a vítima, agora chama a testemunha, né? E aí você abre pras perguntas da parte. Segundo a lei, se você, advogado ou promotor, fez uma pergunta que não tem relação com o processo, eu tenho que indeferir, né? Doutor, tô indeferindo essa pergunta. Então, essa dinâmica de audiência, no começo é natural que as pessoas fiquem mais ansiosas. E todo mundo. O advogado, no começo da audiência dele. Eu peguei advogado novo, doutor, calma. Todo mundo que tá começando, a gente ajuda, não tem problema, né? Mas na tua primeira vez que tu assumiu um caso sozinho, tu ficou nervoso? Então, eu não fiquei porque era criminal. Eu dei essa sorte, né? Ah, entendi. Tinha que eu tava acostumado já com esse mundo. O que a gente falou é uma coisa interessante. A minha primeira audiência civil, que é super simples, eu fiquei super nervoso. Sim. Que é uma audiência de conciliação, que não tem nenhuma decisão. Aham. Não tem sentença, não tem nada. É, ó, as partes podem se conciliar. É isso, audiência. Fiquei super nervoso. Sabe por quê? Eu acho que porque pensei, meu Deus, agora eu sou juiz aqui. Agora virou real o negócio. E, você vê, como a gente não tem a... Não era a minha prática as audiências cíveis, né? Então, pra mim, era o diferente. Porque era, sim, era uma zona desconhecida, né? É, audiência criminal, que é natural que as pessoas estranhem mais. Com o réu ali na frente, algemado, pra mim foi normal, depois de 20 anos de polícia. Outros juízes devem falar, olha, a minha obra criminal foi estranho, né? Tu nos passou que tu trabalha bastante com violência doméstica também, né? Violência doméstica, é. É, atualmente eu não tô trabalhando porque o Fórum Central de São Paulo tem várias especializadas em violência doméstica, mas em Santo André eu trabalhava bastante. Foi quanto tempo envolvido nesses assuntos? Ah, eu... Então, eu gosto muito de violência doméstica. Eu defendo muito juridicamente a lei da violência doméstica. Por que juridicamente, né? Porque eu fiz questão de colocar essa palavra pra você. Porque eu falo, os movimentos feministas e defesa da mulher são movimentos sociais. E eu sempre acreditei, assim, o juiz não pode ter bandeira. Então, eu não tenho uma bandeira a favor de tal movimento ou tal movimento. O juiz aplica a lei, recebe as provas e julga. Mas a lei de violência doméstica, eu gosto muito dela. Por isso que aí eu dou palestra de violência doméstica. Porque ela é muito efetiva. Então, eu passei anos no plantão policial, vendo a mulher sofrer, e não podia fazer nada. Chegava no plantão, uma da manhã, a pena da agressão leve sempre foi baixa. E aí, fazia um boletim, a mulher machucada, às vezes com sangue, um pouquinho de sangue, foi agredida. E aí, você faz o boletim de ocorrência, a senhora tá dispensada. E o agressor, tá dispensado também? Imagina. Mais de uma vez eu ouvi da mulher, mas eu vou pra onde agora? E eu, não sei. E aqui tem presos, teve fuga. A senhora quiser ficar aqui até de manhã. Mas tem 200 presos aqui atrás. Olha que situação. Então, sempre foi muito frustrante. O direito, Petri, é efetividade. Essa é a palavra. De qualquer área. E você já percebeu, você fala, mas o Estado não vai me pagar? Você já pensa, já dá desânimo. Então, o direito funciona quando ele é efetivo. Seja em qualquer área. Então, a violência doméstica era uma área que a gente fazia papel de palhaço. A vítima era vítima de novo. Era agredida de novo. E você simplesmente não tinha o que fazer. Eu era delegado quando a lei entrou em vigor. E foi uma... E por que eu gosto muito dessa lei? Você quer ver uma coisa? O que acontece com o pai que não paga a pensão do filho? É preso. É preso. Então, é engraçado que, assim, esse é um instituto, a prisão na pensão alimentícia, que funciona. Ela está na consciência coletiva. Então, eu tinha um posto de gasolina que eu tinha muito... Os frentistas foram meus amigos por 40 anos. Na frente do meu colégio. E eles acompanharam a minha história. Desde 5 anos de idade. Eu virei escrivão, eu ia nesse posto. Eu virei delegado, virei juiz e fechou o posto. Depois de não sei quantos anos. E eu falo que eram meus amigos os frentistas, né? E eles... Ô, doutor André. Mas que absurdo. Então, assim, né? Não pode deixar de pagar a pensão. Não pode, Zé. O Zé era um cara que faleceu no Covid. O filho dele mandou uma mensagem. Eu fiquei super chateado. Né? Já estava idoso. Imagina. Foi a vida inteira naquele posto. Zé, não pode. Não pode. Tem que pagar a pensão. Então, você percebe a sabedoria social. Da efetividade. Não tem classe social essa sabedoria. E a lei Maria da Penha, ela trouxe a mesma coisa. Eu fui lá no posto. E eles brincando. Eram todos trabalhadores. Duvido que algum lá agredisse a mulher. Mas eles vinham brincar comigo, né? Você já está imaginando qual a piada. Ah, doutor André. Esse país não vai pra frente. Não pode bater em mulher mais? Não pode. Ah, mas não pode mesmo? Não. Você vai preso. Mas e se ela me agredir? Ela não vai presa. Ah, mas isso não é justo. Não fui eu que fiz a lei. Não fui eu que fiz a lei. Então, é interessante que eu falo. Eu gosto dessa lei porque ela resolve o problema. Ela dá efetividade. Fala, amigo, a regra hoje é essa. Ah, mas é ela que me provoca. Então, você pega a sua mala, sai de casa e não entra em contato com ela. Porque senão, quem vai preso é você. Então, você resolve, não sei se é uma expressão que se enquadra bem aqui, por bem ou por mal. A mulher vai estar protegida. Então, eu consigo ajudar essa mulher hoje. Hoje, já tem a lei de 2006, né? É antiga. 11.340. É antiga. Mas, então, assim como eu sofria no plantão, eu passei a usar essa lei. Então, no começo da lei, olha que coisa interessante. A lei trouxe um artigo, famoso, artigo 41. Não aplica na lei Maria da Penha o Pequenas Causas. Que era o juizado, entendeu? O juizado especial. Paga a cesta básica lá. Não dá em nada, vamos dizer assim. Esse era o sentimento coletivo. Então, a lei veio e falou o seguinte. Aqui não aplica mais. Então, pra você ter uma ideia, o crime de injúria... A gente faz um documentinho. Termo circunstanciado. Faz um documentinho e manda pro juiz. Você não vai preso. Então, se alguém hoje te ofender... E tá um policial, olha, me ofendeu, me chamou disso. Não, vamos pra delegacia. Agora sim. Chega lá o delegado e fala, não, muito bem. Isso aí é injúria. Faz lá ocorrência e fala, agora você pode ir embora. É assim. É um crime menor, dizem, né? E era assim com a Maria da Penha, não é mais. Então, qualquer crime na lei Maria da Penha... Quando você aplica a lei Maria da Penha, a pessoa pode ser presa. Então, eu prendi marido porque quebrou o cadeado do portão. Caralho. É. Começo da lei, os delegados... Você vê como plantão, a gente aprende, né? Aquela discussão, porque acabou de sair a lei. Artigo 41. Falei, agora? Falei, agora não tem 9.099 mais. E aí chega uma ocorrência, nos primeiros dias da lei pra mim. O marido já tinha um boletim contra ele. E ele foi até a casa da mulher. Ela pôs um cadeado no portão. E ele quebrou o cadeado do portão pra invadir a casa. A polícia chegou e prendeu esse ex-marido. E eu falei, ó, você tá preso em flagrante por dano. Mas causa estranheza, que é um menor potencial ofensivo. Agora, hoje em dia, já não mais. Mas naquela época... Mas dano, nem cheguei perto da mulher. Não interessa, é violência doméstica. Não é só agressão. Entendeu? E isso traz efetividade. Quer ver uma história interessante que eu não me conformo? Eu tô no fórum. Numa audiência de violência doméstica. A vítima chorando na minha frente. Difícil. Olha, eu fui agredida muitas vezes. E existe uma coisa que chama medida protetiva. Já tava decretada. O juiz fala, você não chega perto dessa mulher de 100 metros. Tá. E já tinha essa medida decretada. E, ó, fica calma, senhora, tal. Eu não aguento mais. Ele não... Falei, não, mas tem medida protetiva. Não, mas ele não para de me ameaçar. Ele tá aí no fórum me ameaçando? Aí, o que? Fórum. Esse tá aí fora. Imagina a situação. Não, mas aí fora outro. Não é possível. Ele tá no corredor. Eu falei, nesse corredor aqui? É. Falei, então tá bom. Pode esperar um pouquinho aí. Senhora, aguarda aqui. Aí eu chamei a policial militar. Vem comigo. Eu vi o rapaz lá de longe. Qual o seu nome? Fulano. Você tá preso. Prisão preventiva. Não, o juiz que me chamou aqui. Não, eu não te chamei aqui, não. Ele foi dentro do fórum pressionar a mulher na data adotiva dela. Agora, deixei ele preso uma semana. Eu acho que ele não vai mais fazer isso. Sim. Você entendeu o que eu tô falando de efetividade? Sim, eu não tinha noção de que funcionava ali. Eu achava que era uma brincadeira ainda. Na cabeça dele, né? Por isso que ele foi lá. E funciona muito. Estou falando que... Sim. Você imagina se fosse antigamente. Ia falar o quê? Falar pro policial. Expulsa ele daqui. É uma afronta isso, né? Não tem. Entendeu? Então eu costumo... Teve outro caso interessante também. Que eu ponho pra gravar. O cara foi preso em flagrante. E não era criminoso. Como a gente, na acepção nossa do roubo, né? Trabalhava, carteira assinada. Agrediu a mulher e foi preso. Eu trago ele na audiência e falo o seguinte. Quer ficar preso? Não, não quero. Falei, não. Porque comigo o senhor só vai ficar preso se quiser. O senhor não quer? Não, não quero ficar preso. Sou trabalhador. Tá bom. Falei, olha que coisa interessante então, né? Isso aqui tá sendo gravado. Falei pra ele. Em vídeo. Eu tô te soltando hoje. O senhor não vai ficar preso. O senhor disse que não quer ficar preso. Não, não quero. Só tem um detalhe. O senhor não pode nem mandar WhatsApp pra sua mulher. Não, ela que me procura. Falei, olha que bom então, né? Então não pode ir atrás dela. Não pode chegar perto dela a 100 metros. O senhor entendeu? Não, entendi. Falei, olha. Promotor de justiça tá aqui nessa audiência. Se ele me avisar, fizer uma petição, falar, olha aí, o fulano ligou, né? Ligou no telefone, falou, ó, bom dia, eu vou te prender, porque não é pra falar com a sua mulher. Só que isso tá sendo gravado. Então, o senhor só vai ser preso se quiser. Não, claro, tal. Isso era 6, 5 horas da tarde. Alvarado soltura. Foi embora. Quando chega às 7 horas, o promotor entra na sala. Falou, olha, já peticionei. Peticionei, tem até vídeo. Ele saiu do fórum, foi na casa dela e começou a chutar o portão. A gente percebia que ele gritava. Devia estar xingando, não sei, xingando, chamando ela. Você via pela boca, mas a imagem da câmera de segurança, o que ele deu de bicuda no portão, ou seja, foi preso. Foi preso. Por que que isso? Concorda comigo? Então, eu falo isso com o tempo, essa efetividade com o tempo, as pessoas aprendem. Falar, realmente, você tem que respeitar, tem que cumprir. E por isso que eu gosto muito dessa lenta. Vamos ver se tem perguntas aí no nosso Telegram? Vamos lá, tem bastante coisa aqui. Deixa eu só abrir o Telegram aqui. A galera mandou bastante coisa. Tem uma relacionada a humor aqui. Comédia. Vamos lá. Qual que era? Sou muito fã dos comediantes. É, mas no Brasil não pode fazer. Triste, né? Conversei com o pessoal que já se envolveu com essas coisas e realmente não tem esperança. O Brasil é... É, tá difícil. O que a gente vê os caras lá de fora fazendo as paradas e a gente pensa que dá pra fazer aqui também não dá. Concluir que não dá. Não tem o que fazer, não vai mudar. Ninguém vai mudar a lei, não vai acontecer nada. A gente não tem a primeira emenda que eles têm lá e tal. É a primeira da liberdade de expressão, né? O problema não é a lei, viu? É a interpretação da lei, né? Pois é. Você tem liberdade de expressão, nossa, tá, acho que inciso nono, eu não lembro da Constituição, do artigo quinto. A gente tem liberdade de expressão. Isso é um direito fundamental. A segunda coisa que se fala, às vezes eu já te interrompi, né, Caio? Eu falo sem parar, percebeu, né? É nesse sentido a pergunta dele. O cara tinha mandado uma pergunta, eu não tô achando... Aqui. O Danilo mandou. Eu iria perguntar se alguém pode realmente ser preso por piada no Brasil, mas vou esperar o programa rolar um pouco, porque acho que esse assunto vai vir à tona. Vamos começar pelo básico, eu me sinto até repetitivo, porque todo mundo fala isso, mas tudo bem. Nenhum direito absoluto, né? Eu admiro muito Cris Paiva, Danilo Gentili e todo mundo. Admiro muito esse pessoal. Eu sigo muito. E eu lembrei disso, porque o Danilo fala, ah, qual o limite do humor? Danilo Gentili fala. E eu brincava um dia, eu ainda vou falar pra ele, qual o limite do humor? Nenhum direito absoluto, e a gente sempre dá o exemplo, por isso que é meio batido, da vida. Não tem nenhum direito de ser o maior que a vida. Você perder a vida, amigo, eu não sei onde você vai estar, mas acabou, né? E até a vida, o direito relativiza em determinadas circunstâncias. Legítima defesa. Se você resolver agredir alguém, ou ameaçar, puxar uma arma para matar alguém, vamos simplificar. Essa pessoa vai te matar e não vai acontecer nada. Você vê que o seu direito à vida foi relativizado. Então essa premissa é importante pra gente pensar, é certo que seja assim, nenhum direito é absoluto. Tudo bem. E aí você fala assim, mas será que a liberdade de expressão não deveria ser absoluta? Você percebe que não. Por que não? Você imagina uma pessoa que, todo dia, em frente à sua casa, ela põe uma placa com ofensas à sua pessoa. Todo dia, todo dia. Ela é maluco. E aí você entra na justiça e fala o seguinte, olha, pode, por gentileza, pedir pra ele parar de me xingar? Tem um fã aqui, né? E ele... E o juiz vai falar, não, não pode. Não pode xingar o Petri. Você vai ter que tirar. Mas posso perguntar uma coisa nesse meio? E se ele me xingar na casa dele? No programa dele? No que ele tá fazendo lá? Então, olha que coisa interessante. O artigo 121 tá escrito assim. Não matar. Não tá escrito assim. Ele tá escrito matar alguém. Então, a lei penal não fala assim, olha, artigo 157, não pode roubar. Ela tá escrito o seguinte, se você subtrair tal, 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 a pena é tanto. Então, você tem a liberdade pra matar e vai ser responsabilizado por isso. Pelo 121. Tá escrito lá matar alguém. A liberdade de expressão permite que você fale o que quiser. Mas você pode ser responsabilizado por isso. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu te falo. Você tem as pessoas públicas que tem que... Eu não sei a palavra, né? Como esse assunto é complicado, eu tô tentando tomar cuidado com as palavras. Pra não ser mal interpretado. As pessoas públicas têm que tolerar mais críticas. Isso é natural. Tudo bem. Eu, como juiz, já tenho que tolerar mais crítica do que o meu amigo que é frentista do posto. Porque ele fala, André, eu quero ficar aqui, eu trabalho, vou pra minha casa e tem gente que chegou na internet e me xingou. Eu falo, você não tem que aguentar isso. Por que aquela pessoa fez isso? Você pode pedir indenização pra ela. Ou, dependendo da ofensa, ele praticou crime de injura. Então, perceba, primeiro plano que eu tô querendo, é que quanto mais público você é, mais tolerância você tem que ter. Tudo bem. Segundo ponto, ninguém te impediu, a liberdade de inspeção tá garantida. Você falou o que quiser. Mas, dependendo da circunstância, você pode ser responsabilizado por isso. Como no homicídio, como no aluguel que você não pagou. Porque a sociedade, ela não pode ter, ela não pode ir pra barbáries, o que eu quero dizer. Imagine, Petri, vamos ser sinceros, imagine se não existisse nenhum impedimento. Depois eu vou falar da liberdade, tá? Tô falando, começando, se não tivesse nenhum impedimento pra nada. O advogado ia entrar na audiência, ia começar a me xingar, eu ia começar a xingar o advogado. O promotor ia falar, tá faltando eu, ia xingar os dois, os dois iam xingar o promotor. Sim, sim. Você entendeu? Então, assim, a gente tem que ter civilidade. Até aí tudo bem. Agora, eu aqui, que acabei de defender, primeiro, a liberdade de expressão. E, segundo, que nada é absoluto e, dependendo da hipótese, tem que ser responsabilizado. Eu, após defender isso, eu vou dizer aqui que, realmente, a gente tá em tempos sombrios. Você tem, eu acho um absurdo, a gente tá num momento que a pessoa põe na internet, assim, uma piadinha e, põe entre parênteses, contém ironia. Sim, tem que explicar que é ironia. Então, eu penso, nossa, como que a gente chegou nesse ponto de as pessoas não entendem mais o que é uma ironia? Exato. Então, eu acho até que vai ter que passar isso uma hora. Não é possível. Embora, eu acho que vai demorar ainda, né? Eu não acho que a gente tem que voltar. A gente não tem que voltar na época antiga. Eu sou da época dos trapalhões, meu amigo. E quem viu os trapalhões... Então, eu não tô definindo aqui, não, volta. A gente tem, realmente, que respeitar. A gente tá num mundo de respeito. E essa palavra é maravilhosa. Tudo bem. Agora, por outro lado, eu sou a favor dos comediantes. Eu acho que um grande herói da resistência é o Léo Lins, né? Sim. E eu concordo com o que ele fala quando ele fala, olha, eu tô fazendo um show, não precisa ir. Ou um programa, não precisa assistir. Então, eu quero que você perceba, pelo menos na minha visão, que, assim, depende do lugar. Entendeu? Imagina se eu viesse de sunga aqui. Vamos ser sinceros? Sim, sim. O giz pode usar sunga. Mas ia ou não ia causar estranheza? Então, a gente tem na sociedade esses padrões que não é errado a gente seguir. Primeiro ponto é esse. Só que, por outro lado, eu concordo que extrapolou de um ponto, né? Então, eu acho que o Léo Lins tem razão quando ele fala, olha, eu tô fazendo um show e é piada. Se alguém não entendeu, eu penso, né? Tem razão. Se alguém não entendeu, é um show de comédia. A comédia, ela tira sarro de tudo quanto é assunto. Se você não quer esse tipo de conteúdo, não vá no meu show, por favor. E aí, eu sou a favor dele. Você entendeu? E até o espaço do outro e xingar o outro é completamente errado, né? É lógico que é. Porque não é o comediante que tá fazendo, né? Ele tá fazendo no seu espaço. Exatamente. É aí que tá o negócio. Então, pra saber como se a gente... Todo direito, nos extremos, é fácil de enxergar. Não mata ninguém que você vai presa. Não diga. Então, o problema é que existe realmente uma zona cinzenta. E o judiciário que vai te falar. Se você tá na zona cinzenta ou não. Tipo, aqui você não podia. Não poderia ter falado. Mas, primeiro, a gente tem que defender a liberdade de expressão. Pois é, mas a nossa não é que nem dos Estados Unidos. Não. É. Não é. Nem perto. A nossa tem algumas ressalvas. Ah, pode falar isso, mas pode ser responsabilizado. Lá tu pode falar o que tu quiser. Lá, eu acompanho o comediante de lá. Eles falam abertamente sobre figuras públicas e falam essa. Então, eu já acho que figura pública tem que tolerar mais. É, mas aqui já não é assim. É. Você vê que a discussão é longa, né? Eu não acho que um comediante tem que ser preso por piada se ele estiver no palco dele lá. Porque se você falar pra mim que um comediante tem que ser preso por piada. Então, você tá me falando que não pode ter, por exemplo, filme de cinema. Exato. Música. Música. Teatro. Né? Né? Então, falta realmente a gente saber o espaço de cada. Por isso que eu acho. Eu assisti o show do Léo Lins, por exemplo. Eu, em regra, eu não dava risada. Aliás, eu pensava, meu Deus, ele pegou pesado. Você entendeu? Sob os crimes que iam acontecendo, assim. Aqui, putz, fodeu. Foi preso agora. Eu pensava, meu Deus do céu. Juro, pra mim, eu assisti sozinho o show dele no YouTube e pensei, meu Deus, olha o que ele falou. Mas ele fala, olha, estou fazendo um show de humor pesado e, por favor, se você não gosta, você não acha engraçado, não vai. Então, ele... Existe coerência. Sim, é que tem uma vertente do humor que é o humor absurdo. Que o lance é falar o absurdo. E a pessoa ri como reconhecimento de que aquilo foi absurdo. Eu não entendo, certamente, né? Você que vai me ensinar da teoria do humor. Mas eu sempre tive a impressão que a piada, pra ter graça, tem que ter alguma tragédia. Alguma... Sim, é uma vertente, né? Que brinca com a tragédia, com o drama, com o errado. Não é verdade? Sim. Então, assim, e se a gente perder isso, onde a gente vai parar, né? O Brasil já perdeu isso. Então, isso é um problema. Eu acho que tem que divulgar, tem que... Por isso que eu falo, o Léo Lins é o... Da resistência, né? É o da resistência, porque, pelo amor de Deus, né? Mas você tem, você tem que continuar brigando com a liberdade de expressão sem... Eu não gosto dos extremos, entendeu? Então, você tem que brigar pela liberdade de expressão, sempre reconhecendo que não existe direito absoluto. Tudo bem. Acho que os comediantes também podem fazer isso. Falar, olha, a gente entende que nada é absoluto, mas eu tô indo pra um palco fazer uma piada. Eu, por exemplo, eu, na minha visão, assisti o vídeo e pensei assim, a monarca, pelo que ele falou, não é nazista, mas ele tá no meio de comunicação, entendeu? A gente tem que ter responsabilidade do que a gente fala. Eu tenho responsabilidade do que eu falo aqui. Então, existe uma lei, C716, que fala, você não pode símbolos nazistas. Não pode. Então, eu tenho uma lei pra isso. E aqui, não é um show de humor, né? Aqui não. Você entendeu? A gente tá numa entrevista que é publicada, né? Em um meio de comunicação. Tem que ter responsabilidade nisso. Por isso que eu falo, eu que sou um defensor da liberdade de expressão, mas eu falo, mas eu também falo aqui, sem medo. Nada é absoluto. Você pode ser estabilizado. Nós podemos, né? A gente tem que ter essa maturidade pra saber onde falar o que, vamos dizer assim. Eu gosto do conceito dos americanos de liberdade de expressão que a única coisa que tu não pode fazer é o call to action. Tu não pode chamar alguém pra fazer algo. Tu não pode falar, vamos lá matar, vamos lá tocar fogo. É, porque aí já é ameaça, né? Não é ofensa. Eles diferenciam isso, né? Tem a liberdade de expressão total pra falar o que tu quiser, sobre quem tu quiser. E a única coisa que não tá embaixo desse guarda-chuva é chamar para alguma ação. Isso não é liberdade de expressão. E essa eu acho muito boa, porque resolve tudo. Fica muito claro. Se isso é uma piada, é uma piada. Se ele chamou alguém para fazer algo, aí já não é a liberdade de expressão. Não é uma piada, não. Eu tenho a esperança que o Brasil vai, como eu disse, né? Não temos que... Eu vejo gente defendendo. Bom era quando os trapalhões... Não, o mundo é outro hoje. A gente já conversou exaustivamente aqui. A gente não tem que voltar aquilo lá, né? É só você perguntar para um homossexual, você entendeu? Ele vai falar, não, eu não quero voltar naquela época lá. Que eu sofria, ouvia muita barbaridade. Então, ele não tem que voltar. Então, a gente tem que partir do respeito. E é bom que a gente chegou nesse desenvolvimento de respeito. Que a gente fala com as minorias, ou com os vulneráveis, seja o que for. Mas isso não impede, na minha opinião, a arte. Porque a comédia faz parte da arte. Entendeu? Então, se você está lá no seu show e avisa, certo? Fala o seguinte, olha, eu acho as piadas do Petro ofensivo, então eu não vou. Eu não vou consumir. Assim como eu não vou naquele teatro que tem nudez, ou seja lá o que for. Não é verdade? Então, eu acho que os comediantes estão sofrendo. Aí ninguém quer censurar um teatro, né? É que a internet, ela jogou o teatro na tua casa, né? Hoje, se tu faz um programa de humor que é só para o teu público e alguém de fora tem acesso, e se ofende, ele acha que tem o direito de acabar com aquilo. Mas, na verdade, está assistindo quem quer assistir. Foi no teatro quem quis ir no teatro. É. Então, mas isso é... Como a lei brasileira, eu acho que ela é muito confusa, fica... Todas as partes têm razão e não têm ao mesmo tempo e fica todo mundo brigando. Eu até acho que não é tanto confusão da lei, né? O difícil é o que eu falei. Ninguém vai... Ninguém vai falar, não, eu vou defender o nazismo. Porque é muito ponto pacífico. É lei. É claro, não tem confusão nisso. Isso é muito claro, né? Agora, existe pontos assim, olha, eu fiz uma piada, fiz uma piada num show sobre gay. Aí já vai ter a briga, né? Sim. O STF já incluiu a homofobia como crime. Então, essa diferenciação que é o problema, né? Isso, exatamente. A liberdade da sua peça teatral, do seu filme de cinema e o direito das pessoas, entendeu? Eu acho que o Brasil vai ter que achar, conciliar esse respeito por todo mundo, que é inegociável, com a liberdade de expressão e a produção artística, né? Sim. É que eu acho que o respeito é muito de cada um. Porque pode ser que um gay vá nesse show aí e dê risada pra cacete. Como é que uma comunidade representa indivíduos? É tudo muito confuso, sabe? Eu concordo. A conversa é longa. Eu concordo. Por isso que eu falei que, embora eu não dê risada, que eu acho o Léo Lins muito pesado, eu concordo com o discurso dele. Falar, olha, eu tô fazendo um produto e não precisa assistir. Tem gente que faz um filme pornográfico. Então a gente vai proibir o filme pornográfico, né? Não é verdade? Fazer um filme que tem assassinato, então não pode, porque assassinato é crime. Então, por isso que a gente tem que separar realmente a arte, um show de comédia, tá escrito lá, show de comédia, entendeu? De um podcast, né? Ou de um artigo escrito, ou de um vídeo. A gente tem que encontrar aí esse conciliar. Ou um programa de humor, né? Um programa de humor. Tem que diferenciar tudo. Mas é muito difícil. Isso é muito difícil de acontecer. Eu estou na torcida. Algumas pessoas falam que vai piorar muito antes de melhorar. É, não duvido, né? Essa questão da liberdade. Não duvido. Toca aí mais uma? O Islas mandou, alguns falam que uma das bases da civilização ocidental é o direito romano. O que se manteve do direito romano, o que se manteve do direito romano nos dias de hoje? Bastante coisa. A gente vem mesmo do direito romano. Direito civil tem muita influência do direito romano. Toda parte de propriedade. Toda parte de propriedade, lex, papiria, petéria. Olha, estou lembrando do concurso agora. Essa pergunta de direito romano. Os pretores, ação pauliana. Nossa, será que é meu examinador que fez essa pergunta? Porque a gente tem muita influência, assim. O direito brasileiro, né? Bom, vamos para a próxima. É um áudio. Só vou pedir para você colocar o fone. Vamos lá. Áudio da Tami. Boa tarde, meninos. Que bom que vocês voltaram. Bom, a minha questão é o seguinte. Estou num processo de erro médico, por uma negligência médica, possível negligência médica, que infelizmente ocasionou a morte da minha filha. E é um hospital público. Eu gostaria de saber, não sei se o doutor juiz poderia nos clarear, por que processos em relação a instituições públicas demoram tanto para andar. Já fazem dois anos e parou nas provas, no recolhimento de provas. Por que demoram tanto os processos em geral? E é isso. Obrigada. Tchau, tchau. Tami, né? Tami, em primeiro lugar, eu não tenho palavra, eu tenho filho, para descrever o seu sofrimento. E eu realmente registro aqui o meu sentimento, minhas condolências, viu? E paro, porque senão eu me emociono, tá? Vou tentar agora ser técnico. Mas eu precisava registrar isso. A gente teria que olhar mesmo, né? O processo precisa saber. Existem várias. Eu estou supondo que é São Paulo, tá? Eu não sabia até passar na magistratura, mas o estado de São Paulo tem, se eu não me engano, 40% das ações do Brasil. De 100 milhões de processos. Eu não lembro o número exato, mas para fluir a conversa. 40% no Brasil. 40 milhões. Então, assim, é um número. O lado bom é que o brasileiro, depois da Constituição, percebeu que tem acesso à justiça. Isso é muito bom. Mas o estado é sempre mais lento do que a iniciativa privada, né? Para se modernizar. E as varas de fazenda pública, onde provavelmente corre, sendo uma instituição pública, são muito lotadas, né? E pior, esse tipo de caso demanda uma perícia complicada, né? Assim como eu dei o exemplo aqui da alocação, que já vem o contrato, e eu sempre gosto desse exemplo, porque a pessoa entende muito, né? Pagou aluguel, não. Então, vai ter que sair da casa. Mas esse tipo de processo de um erro médico, por exemplo, demanda perícia complicada. A outra parte também faz a perícia dela. E juntando isso com o tipo de vara, que pode ser uma vara com muito processo, pode realmente demorar. E é muito triste, né? Porque eu tive um professor que falava, a justiça que tarda, já falhou. Então, a justiça tarda, mas não falha. Tem um comentário interessante que mostra como o brasileiro enxerga essa questão da liberdade de expressão, que é assim que eles enxergam na sua maioria. O cara tá ironizando o nosso papo, ele botou aqui, ó. É foda, não posso nem bater mais na minha esposa que o advogado não entende a piada. O tira já que me colocar na cadeia só porque demonstrei a liberdade de expressão dos meus punhos. Olha como é que o brasileiro entende a liberdade de expressão. Ele acha que é fazer algo com alguém, no físico. Eu espero que ele tenha, sei lá, tentado fazer uma piada, né? Eu espero que a gente não tenha entendido, né? É, que a gente não tenha entendido. Mas é... Mas assim, eu vejo... Os frentistas brincavam muito comigo e eu dou esse exemplo quando eu falo em palestra porque eu falo da sabedoria popular, né? Sim. Ah, mas não pode mais, eu falo. Mas isso é bom porque ele entendeu. Eu falo, não pode mais. Ele tava brincando contigo. Ele tava brincando. Não posso bater na minha mulher, pô? É, que absurdo. Eu falei, não pode mais. Mas esse tipo de piada que tem esse detalhe por trás, essa ironia por trás, o brasileiro não pega. E aí o cara acha que liberdade de expressão, aí bate em alguém. Eu recebi uma mensagem. Mas não é possível que ele ache isso. Não, eu recebi uma mensagem esses dias, o cara falou, o meu sonho é encontrar o Petri na rua, dar um soco na cara dele e quando ele ficar bravo eu vou dizer que eu tô usando liberdade de expressão, que é uma piada. Aí o cara, mas é isso que vocês estão entendendo? Que loucura. É, pra você ver como eu falo, toda conversa que a gente tem, eu sempre caio em minha educação. Assim, precisa ter educação pra... O Brasil precisa investir em educação, né? No fundo é isso porque... Tem que ler mais sobre figura de linguagem, ironia, sarcaso. E a interpretação de texto é fundamental, né? Esse é o nível. Por isso que eu digo que eu não vejo esperança, porque 90% das pessoas do Brasil entendem isso que esse cara escreveu. Então a gente tá... Não, não é possível. Não é verdade isso. Tô te falando. Abra o Twitter, vê como é que eles interpretam piada. Eles falam, ah, então eu vou te dar um soco na cara e vou dizer que liberdade de expressão. Não. Não, fala que eu sou um merda. Vai no teu programa e fala que eu sou um bosta. Fala, pode falar isso. É liberdade de expressão. Me bater não é. Me agredir não é. Convocar pessoas pra agredir alguém não é. Agora, falar que eu sou um lixo? Fala à vontade. Isso eu tô liberado de expressão. Não tem problema nenhum. Eu sei que pela lei eu poderia punir o cara. Mas eu não faria isso porque eu não acredito. Não é o meu valor. Eu acho que se quiser me xingar, pode xingar. Interessante, né? Eu não sei quantos anos eu tinha quando minha mãe falou, né? Seu direito termina onde começa o do outro. Isso é de uma sabedoria, não? É porque no fundo é isso. Você fala liberdade de expressão. Se você ofender alguém, uma pessoa, ela não pode ser obrigada a aturar isso. É diferente de você fazer uma piada com... Por isso que as pessoas públicas têm que aguentar mais. Por isso que se a pessoa critica o juiz, eu falo... Ignora, assim, entendeu? Deixa ele criticar. Tem que ter liberdade de expressão. Pelo amor de Deus. Toca mais uma aí. Tem uma do Pedro. Doutor André, o senhor acha que os linchamentos que a população pratica em suspeitos de assalto e estupro é um efeito da insatisfação da população com o sistema? Acho sim. E que situação, né? A gente chegar num... Assim, quando você chega em uma sociedade, um linchamento, é o descrédito nas instituições. E a gente teve no Brasil, não lembro onde, há pouco tempo, um linchamento que, assim, rapidamente descobriram que não era a pessoa. Não sei se era um estupro, um tipo de criança ou algo assim. Não sei se foi na Bahia. Mas, assim, a pessoa foi linchada e no mesmo dia, ah, não, a gente se enganou. Não era ela. Então, assim, a hora que a sociedade chega num ponto desse, é porque ela tá doente, né? Por isso que tem que divulgar. Por isso que eu fiquei honrado de vir aqui e divulgar um monte de coisa boa também. Que não dá notícia. Né? Então, assim, eu fiquei muito triste com o processo dessa moça. Agora, tá vendo? O processo criminal em Santo André demora três meses. Eu mesmo me surpreendia. Falava, não sabia que tava tão rápido assim. Da prisão até a sentença. Três meses, entendeu? Então, o Estado, ele sempre é mais demorado pra se modernizar. Mas está realmente bem melhor, né? Embora tenha um monte de falha. E a hora que a gente abandona o direito, por isso que tá vendo, direito é muito legal, né? É a barbárie. É você fazer justiça com as próprias mãos. Se eu tenho um sistema de leis, se eu tenho um promotor, se eu tenho um juiz, se eu tenho um advogado, tudo lá pra saber o que é certo fazer no final. E depois que eu dou a minha sentença, as duas partes podem recorrer. E mesmo assim pode ter falha. Imagina se não for assim, né? Tem mais uma aí? O Felipe mandou aqui, excelentíssimo juiz direito doutor André Nórcia, né? Nórcia. Eu ia ser um dos caras que falam Nórcia. Ah, tudo bem. Gostaria de saber se esse povo que acusa qualquer um que tenha uma ideologia oposta deles de serem nazistas, fascistas, racistas, homofóbicos, etc. Podem e devem ser processados por falsa acusação de crime, além de calúnia e difamação. Todo mundo pode ser processado, né? Eu falei, tá vendo? As ofensas, você pode ofender quem você quiser. Você pode matar. O artigo 101 tá escrito, matar alguém. Mas será responsabilizado. Essa é a premissa do direito, né? A premissa não tá escrito lá, não poderá matar. Então, é triste que a gente tá realmente num momento que qualquer coisa que você fale, fascista. Fascista é uma palavra... Eu vejo, às vezes, as pessoas não sabem nem o que é fascista, né? Acho que nem, nunca ouviu falar em Mussolini, né? Mas se eu falo aqui qualquer tipo de... Ah, não sei, não gostei, não sei... Fascista. Então, eu acho que isso muito pela... A internet ganha proporção muito... É uma proporção que a gente não conhecia antigamente, né? E as pessoas atrás do teclado, elas esquecem que... Se eu tô falando com o Petra aqui, mandar uma mensagem pra ele é a mesma coisa. Porque ele não tá me vendo, eu não tenho responsabilidade, né? As pessoas têm que saber que também têm responsabilidade, né? Tem uma do Aloysio. Boa tarde, pessoal. André, o que o senhor acha... O que acha de cada estado no Brasil ter seu próprio código penal? O federalismo, né? Que é essa divisão em estados, que veio lá das 13 colônias americanas, etc. Encaminharia pra isso. Então, a ideia... Tentar ser simples aqui, senão eu vou ficar chato, né? Só quem é do direito que gosta desse assunto. A ideia é que cada estado, membro da federação, cuide de tudo. Só passa pro poder federal, pro governo federal, o que não tem jeito. Por exemplo, emissão de moeda, exército, Estados Unidos é assim. Por isso que você tem um estado lá com pena de morte, o outro não tem, né? O Texas é famoso por ser mais... Porque cada estado é... Ele abriu mão da soberania e só porque não tem jeito. Como moeda e exército, por exemplo. Só que o Brasil foi uma federação, um federalismo às avessas, né? Aqui foi de cima pra baixo. Então, a gente tem muito no poder federal e pouco nos... Os estados têm pouca autonomia. Isso é da nossa história, na verdade. É o pleno da nossa história. Mas eu não... Assim, na teoria do federalismo, o certo seria isso. Cada estado ter a sua lei regional. Agora, nunca acontecerá no Brasil, por causa da nossa história, né? Vai mais uma aí? Tem uma do Milton. Lembra do Milton? Último programa, ele mandou? Não, o Milton que tem 70 anos. É, 70 anos. No final, aqui temos a idade do Milton revelada. Boa tarde. Juiz de garantias tem... Garantias tem o uso incorreto de algumas situações no Brasil? Porque sempre ouço que acabam dando muitos direitos para o acusado de crime e a vítima acaba sem muito o que fazer. Ah, sem muito o que fazer. Até os policiais acabam sendo vítimas disso. Abraço. Petri e Caio, eu tenho 32 anos. Mudou, então. Não era 70? É que Milton Ferrari é o nome de velho. A gente tava brincando. Ah, verdade. Milton Ferrari não tem menos de 70 anos. Essa era a brincadeira que a gente fez com ele. A André não é nome de muito velho. Pouco velho. Pouquinho. Então, o juiz de garantias é um assunto da moda do direito, que seria um juiz só para cuidar da parte pré-processual, vamos dizer assim. Antes de começar o processo lá do promotor. Então, a polícia prendeu o fulano e quem vai dizer se ele fica preso durante o processo ou não? Aí seria o juiz de garantias, que hoje é um juiz normal. Então, o argumento seria assim. Olha, se eu, juiz lá, decidi antes do processo, depois eu fico meio contaminado com essas decisões, o que poderia prejudicar a minha imparcialidade. Eu tenho minhas dúvidas, entendeu? Não que eu seja contra juiz de garantias. Eu só acho que a gente já faz esse trabalho. Em São Paulo, por exemplo, que é uma cidade grande, você tem o DIPO, Departamento de Enqueros Policiais. Então, tem alguns juízes que só cuidam nessa parte. Então, na prática, em São Paulo, a gente tem os juízes de garantia já. Então, a discussão é só essa. Isso não tem relação com a vítima, entendeu? Isso não muda mais direitos ou menos direitos para a vítima. O problema no Brasil é que a gente não pode, tem que preservar os direitos do acusado, basta você se imaginar acusado. Agora, realmente, o tratamento da vítima é deixado em segundo plano. Isso que não poderia. Agora, o tratamento da vítima não é jurídico, né? Então, essa vítima deveria ser muito mais amparada. Por exemplo, por que eu gosto da Lei Maria da Penha? Lá tem até, assim, a mulher será ouvida preferencialmente por mulher. Então, olha que coisa... A Lei Maria da Penha, por exemplo, já se preocupa com isso. Nos outros casos, não tem essa preocupação. A lei não rouba. Não tem essa preocupação da vítima ser amparada ou não. E a gente deveria mesmo dar mais importância para a vítima. Só que aí já entra um problema social, de um acompanhamento. Eu pego casos muito traumatizantes para a vítima, né? E a vítima que não tem condição de dinheiro, como que ela vai num estresse pós-traumático? Ela não tem o que fazer. O que ela vai fazer? Ela tem que trabalhar no outro dia. Foi roubada, agredida. Tomou coronhada e ninguém nem tem uma conversa para dar para ela. Mas as coisas, na minha opinião, não se misturam, entendeu? A gente tem que cuidar da vítima. E os direitos conquistados dos processados, continua. Vamos aqui. Gil mandou uma. Boa tarde. Quais são as opções jurídicas que um homem pode tomar quanto a uma ex que não aceita o término do relacionamento e fica perseguindo pessoalmente e na internet? Casos pessoais. É. Sabe quando eu dava aula, eu brincava que no final da aula sempre tem um aluno que vem e fala assim Tipo, professor, tem um amigo do amigo meu? É sempre assim. Nunca é ele, entendeu? É que nem a Ana Laura Miller lá no Altas Horas. As perguntas de sexo. Tem um amigo meu que quer te perguntar. Tem um problema. Um amigo meu falou para te perguntar. Isso. E o segundo grau de amigo já é mentira. Porque o amigo falou, qual o nome dele? Mas quando a pessoa é... Não, é amigo do amigo meu. Aí já... Segundo grau de amigo já é porque é mentira. Aí é ele mesmo. Aí é ele mesmo. Aí você já pode ter certeza que é ele mesmo. Existe uma desigualdade criada pela lei Maria da Penha? Ou seja, aí homens falam o seguinte. A lei tem vantagens que o homem não tem. É verdade. E é certo que seja assim. Por que é certo que seja assim? Aí vem toda a doutrina, a história, desde a força física do homem. Entendeu? Estão sendo bem simplistas aqui. Uma briga de um casal numa casa, o homem meia noite fala, quer saber? Eu vou para o bar. Ele sai sem medo de ser violentado. A mulher meia noite, quer saber? Eu vou sair de casa. Imagina os dois de pijama. Então essa mulher realmente corre mais risco. Então é bom que a lei trouxe vantagens para ela que não para o homem. Agora, ah, então quer dizer que o homem não tem o que fazer? Tem, você não procure, você não mande mensagem para ela. Ela me mandou mensagem, bloqueia. Ou vai fazendo, guardando as suas provas e você não mande mensagem para ela. Eu falo para todo mundo. Se a minha mulher algum dia falar, vai embora de casa, eu peço desculpa, pego minha malinha. É a regra do jogo para a gente resolver esse problema. Você entendeu? Porque sempre vai ter esse argumento, ah, ela que me procura. Ela te procura, bloqueia. Olha, mas tem 30 ligações dela. Então você imprime as ligações, imprime as mensagens e vai guardando. Você entendeu? Ah, mas é muito interessante isso aí. Porque eu falo, mas ela foi na porta da sua casa? Foi. Liga o 90. Eu falo, ó. Tem uma mulher, eu não estou atendendo. Ela está jogando pedra. Porque geralmente é assim. Não, ela me procurou tanto que eu resolvi na casa dela conversar com ela. Então, amigão, não dá, né? Caiu na armadilha também. Ou esse papo de ela que me procura também não é tão verdadeiro assim. Sim, mas se for, caiu na armadilha, né? E se for... Foi até o lugar e vai dar merda. E o que eu digo? Desculpa a objetividade, mas com essa regra do jogo, que a mulher está em vantagem e eu concordo com isso, pelo menos eu vou resolver o problema. Você entendeu? Ah, eu acho injusto. Eu acho injusto, amigo. Faz a sua mala e vai embora. Entendeu? Você não pode conversar com ela. Ah, ela que me procura. Então, você bloqueia o telefone dela. Mas esse cara tem o que fazer? Isso aqui tem alguma lei? Ele tem que fazer. Não, ele tem que fazer. Agora, o homem é protegido pela lei, vamos dizer assim, geral. Eu ia falar normal, acho geral. Então, assim, a mulher me mandou uma mensagem me xingando de cinco palavrões. Está gravada essa mensagem. Esse é o crime de injúria, 140. Você pode ir na delegacia e falar, olha, eu fui ofendido. Eu não procuro a mulher. Entendeu? Ela não é presa, mas ela é processada pela aquela lei de crimes pequenos, Juizado Especial Criminal. A mulher não está com um salvo conduto para praticar crime. É a mesma coisa. A única diferença é que a lei Maria da Penha dá para ela poderes, como ter medida protetiva para você não chegar perto dela, que você não tem. Mas isso é certo. Entendeu? Então, você procura os seus direitos e eu te aconselho. Esse amigo do seu amigo, não procure essa mulher. Mais uma aí. Para a próxima aqui, o Matheus mandou. Olá, povo. Viva a independência. Boa. Uma coisa que sempre quis perguntar é sobre o ataque de massa. Se o seu nome estiver em uma rede social com 2 milhões de pessoas te xingando, o que a lei diz sobre isso? É possível processar todo mundo? Um processo de massa? Então, é isso, pessoas... Ah, tá. Só isso. Então, você imagina um processo com quantos bilhões? Não tem como, né? Hoje em dia, você tem marco regulatório, você tem instrumentos para tirar essa publicação. A pessoa não é obrigada a ser massacrada por um milhão de mensagens. Agora, a gente percebe que, na prática, é muito melhor a pessoa... Não pública, eu estou falando, né? O Petri está lascado. Quem manda ser famoso e público? É mais difícil para as pessoas públicas, né? Mas você tira... Eu já tive um amigo que me ligou e eu falei, olha, mudo o número de telefone, sabe? Chega um ponto que, embora a lei te dê meios para afastar as ligações, etc., é mais fácil você mudar a conta, né? Se não for uma pessoa pública, porque ele não vai conseguir processar um bilhão de pessoas, que, aliás, quantos desses são reais, né? Ou será que é a China inteira que está mandando mensagem para ele? Bom, tem mais uma aqui... Ah, não. Acho que já foi. Essa aqui já foi respondida. Acabou de chegar uma do Léo. Foi? Foi respondida. Vamos divulgar o livro. A gente falou um pouquinho dele. Delegado Rodrigo. Você escreveu um livro de ficção sobre histórias policiais. Histórias policiais. E o Delegado Rodrigo. Onde é que o pessoal compra esse livro? Ah, em vários links. Está na Amazon? Está na Amazon. Então o pessoal procura na Amazon. Procura na Amazon. Como é que foi para escrever isso aqui? Tu já tinha uma veia escritora dentro da gente? Cara, eu sempre gostei de escrever, né? E aí eu tive a ideia. Fui juntando histórias que me contavam, como história da velhinha. E aproveitei para fazer uma crítica, assim como eu procuro elogiar. Não tem nenhum juiz no livro. Fiz questão disso. Ou seja, é um livro, é um romance interno da polícia. Porque eu falo de corrupção. Então eu falo de maus policiais. Falo de bons policiais. Então foi uma tentativa de fazer justiça para os delegados bons. Eu falo da transferência emotivada, por exemplo. Então essa acidez veio da vontade de sempre ajudar para uma polícia melhor. Porque eu tenho incontáveis amigos na polícia, né? Contratei a Laura Bacelar. Um abraço, Laura. Fantástica, que me ajudou. Ela nem sabia que existia isso. Ela leu o meu livro, deu um monte de pitaco. Falou aqui... Muda isso? É, aqui esse personagem está legal. Nem sabia que existia isso. Então foi uma ajuda muito legal, assim, sabe? E eu adorei. Quanto tempo demorou para escrever? O grosso eu escrevi rápido, né? Porque depois de tantos anos na polícia... Então assim, não sei. Em 10, 15 dias de trabalho. De sentar. Só que depois, assim... Aí você... Eu chego uma hora e parei de revisar. Cada revisão eu achava erro de português. Então eu parei e falei, não aguento mais. Mudou para alguém. É, então assim... Aí demora, assim... Todo o trabalho demora mais de ano, né? Eu estou escrevendo a continuação dele. Já comecei. Para mim, me dá bastante prazer escrever, né? É um romance policial isso, então. É um romance policial, né? Legal. Eu li um romance policial que foi o... O assassinato da mulher lá da... Puta, não vou lembrar o nome. Que são dois policiais em Los Angeles que tem que resolver o caso do assassinato da mulher lá da... Não sei o que, negra. Puta, não vou lembrar. É famoso. Puta, livro. Ah, não vou lembrar. Romance policial famoso para cacete. Eu gosto de romance policial. Vou ler isso aqui. Tu me entregou e disse... Ah, não sei se você vai ler. Vou ler sim. Eu leio o livro da galera, pô. Ele lê. Eu fui na casa dele esses dias. Manda um WhatsApp depois. Cheio de livro de convidados que os condados trazem. E ele não leu nenhum. Não, eu leio, pô. Faço anotação e tal. Aí quando eu leio, vou anotar coisas. E aí quando tu voltar aqui, a gente fala sobre essas histórias também. Realmente, ficarei honrado com a sua leitura. Pode deixar que eu vou ler. Pessoal que estiver assistindo, pode ler. Quem gostar, manda a mensagem. Quem não gostar, não manda a mensagem. Senão eu vou te processar por injúria. Não, não vou. Tô brincando, né? Tô brincando. Mas aí você fala... Não, se gostar, elogia. Se não gostar, não fala, pô. A gente... Quero viver na mentira, né? Quero viver na mentira. Muito melhor. Muito melhor. Não é verdade? Delegado Rodrigo. É isso aí. Esse é o livro do André. Valeu. Obrigado pela participação. Cara, fiquei muito feliz, viu? Muito obrigado. Fiquei muito honrado mesmo. Fico feliz pelo convidado de... Que late aqui no... Ah, a gente simunível. A gente late, a gente mia. Que late. Tu não tem canal no YouTube, essas coisas, né? Só o Instagram normal pessoal, né? Instagram normal. Mas é aberto para o pessoal seguir? É aberto, é aberto. Então o pessoal pode procurar. Juiz é um... A gente é sem graça, não tem... Pois é, não tem muito o que postar, né? Não tem muito. Tu quis escrever uma sentença, galera. É, não tem, né? O negócio é monótono, né? É monótono, né? A polícia é mais... Tem mais ação, né? É verdade. Mas é isso aí. Agora eu tô quase falando o emblema. Não tem emblema. Não tem. Não tem emblema. Não tem emblema. Sem emblema hoje, gente. Quem resgatou, resgatou. Quem não resgatou, não resgata mais. O de hoje é ultra secreto. É. Não existe de tão secreto que ele é. Mas é isso aí. Na semana que vem a gente tá de volta, né? Isso, tamo de volta. Que dia vai ser? Semana que vem? Boa pergunta aí. Terça. Vamos ver aqui. O primeiro dia, a primeira deriva é semana que vem. É. É na... Putz, aquele clássico erro que acontece aqui no estúdio da internet sumir. Bom, mas aí o pessoal vê na agenda aí. É, vocês tão bocuitando. É na quarta-feira. Ah, então quarta-feira a gente tá de volta aí no A Deriva, que não vai acabar. Não. Para a tristeza de muita gente, jamais acabará. Nada do que eu faço vai acabar. Um beijo. Até lá. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.